Estamos aqui. Boa tarde a todas, todos e todes. Nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa roda de conversa, em torno do trabalho do nosso amigo querido Gui Cristi, intitulado Macumba, que está em exposição no Instituto dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Isso aí é um tema da nossa conversa, esse instituto, pela sua importância e pela importância do Gui, um fotógrafo não negro, porque eu tenho sempre cuidado de falar branco. Como disse o Chico Buarque uma vez, praticamente ninguém é completamente branco nesse país. Mas um fotógrafo não negro sobre o culto de terreiro. E nós temos aqui para conversar conosco dois fotógrafos também de terreiro, com uma relação orgânica com os cultos afro-brasileiros. o Ismael Silva e o Takum Lissi. Bom, o nosso papo é, para nós, é bastante importante, para nós do FotoRio, é bastante importante porque a exposição do Gui é um evento FotoRio, e o FotoRio cada vez mais se assume comprometido com o antirracismo. Quer dizer, como já foi dito, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, combater o racismo. O racismo corrói as nossas estruturas sociais, políticas, afetivas, enfim, a parte passa pela economia. Então, chega, chega. Da nossa geração, não pode passar esse racismo estrutural. A gente tem que demolir ele, é agora, nos próximos dez anos, no máximo. Então, o trabalho do Gui, ele é excepcional por isso, porque ele faz uma ponte entre as diversas culturas. Na prática, o Gui, um homem branco ou um homem não negro, ele está organicamente funcionando num universo predominantemente negro, que são os cultos afro-brasileiros, e está produzindo uma representação desses cultos. A exposição que o Gui apresenta não é uma documentação de culto. Poderia ser, o que é uma coisa muito importante, muito boa, mas, no caso, não é. O que o Gui nos apresenta, e nós vamos entender isso ao longo da nossa conversa, ele vai nos apresentar, ele colocou na parede do Instituto dos Pretos Novos uma representação das entidades. E as entidades do culto afro-brasileiro, elas sempre se remetem a um ancestral mítico. E vai daí que o Instituto dos Pretos Novos é um lugar de muita, muita significância nesse terreno. É chamado Pretos Novos porque ali, naquele local, se situa, ou se situou, e até hoje tem os restos lá, no cemitério dos Pretos Novos, que era onde eram enterrados os cativos que desembarcavam no caso do Valongo e não resistiam à viagem e morriam antes de serem vendidos. E eram enterrados lá. Nós chamamos de cemitério dos Pretos Novos, mas, na verdade, era uma fossa comum. E os corpos eram jogados junto com ossos de animais e outros restos da sociedade. É o mais contundente exemplo material da perversidade do sistema escravocrata que imperou no Brasil por 300 anos. E foi descoberto, entre aspas, por acaso, porque todo mundo sabia que por ali estava o cemitério. Mas um casal, Mercedes Petrus, eles compraram uma casa, resolveram fazer uma obra, quebraram o chão e começou a sair osso. E eles, então, entenderam, quer dizer, foram procurar o Museu Nacional, isso e aquilo, aquilo e outro. Apesar de ser um casal branco, não negro, a Mercedes é estrangeira, inclusive, eles resolveram manter aquilo aberto, a visitação pública, criar um instituto com uma exposição permanente, uma série de atividades. E, entre outras atividades, tem uma sala de exposição cuja curadoria é a cargo do curador do professor Teobaldo, que é o nosso mentor intelectual, estético e curatorial daquele espaço, especificamente, do trabalho do Gui Cristi. Bom, isso é, assim, o que eu gostaria de colocar como primeiras ideias, não é, para essa live, até para vocês que estão nos assistindo e tudo, se situarem um pouco. Eu vou pedir, os três fotógrafos são bastante conhecidos, eu vou pedir, então, que cada um se apresente. Vamos começar pelo Gui. Gui, então, você pode se apresentar, por favor? Olá, boa noite, Milton. A benção dos mais velhos, a benção dos mais novos. Mutumbá, para quem é de Mutumbá, Mucuiu, para quem é de Mutukuiu, Colofé, para quem é de Colofé, e Saravá, para quem é de Saravá. Peço a benção do meu pai Ogundi, do meu pai Exu, para a gente começar esse encontro aqui e a gente poder falar um pouco sobre fotografia, racismo e, principalmente, as religiosidades afro-brasileiras. Bem, eu sou fotógrafo documentarista, trabalho já há algum tempo com isso, venho desenvolvendo, meu trabalho é muito focado nas periferias. Eu gosto, tenho atração pela periferia do Brasil, em vários sentidos, e eu entendo que as religiões, a base africana, afro-brasileira, são uma forma de periferia também. O trabalho que eu levei, agora que está sendo exposto, no Instituto Pedro dos Novos, faz parte de um projeto que eu venho desenvolvendo para a National Geographic, chamado Maldição de Khan. Eu sou bolsista da National Geographic, vou trabalhar durante um ano, desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre a história do racismo religioso aqui no Brasil. E as imagens que estão expostas lá já fazem parte já desse processo, que já dura dois anos, apesar da Bolsa, que vai ser recente, mas é um processo inicial. Mas eu falo que o trabalho que eu apresento ali, na verdade, é a desconstrução do meu próprio racismo. Eu sou um homem branco, hétero, de família de classe, de carioca, e eu cresci cercado de racismo. Minha família, em níveis inconscientes, meus pais são pessoas hoje antirracistas, mas em níveis inconscientes eles replicaram esse racismo e me passaram. E entre as inúmeras maneiras de racismo que me foram passadas foi o racismo religioso. Eu cresci ouvindo que macumba era coisa de gentinha. Na minha família tinha um caso, uma pessoa que se perdeu, a Lu, alega-se por causa de uma influência de macumba gira, eu falo isso abertamente, pessoas sempre falam mal, você vê na televisão ataques diretos das religiões, principalmente na Pentecostais, as vertentes brasileiras, a gente vê pessoas na rua, jornais, enfim, há uma construção social para se atacar isso e é fruto do racismo que a gente entende. E eu cresci assim. E porventura, por causa da fotografia, eu acabei indo parar num terreiro de umbanda e ali começou a minha religião, o meu acesso a essas religiões. Tanto que eu até brinco, eu falo que eu não sei se eu virei fotógrafo por causa da macumba ou se eu virei macumbeiro por causa da fotografia, que é uma coisa meio que imbricada, que se deu nesse início do meu trabalho fotográfico, ao longo dos anos eu fiz uma produção, interrompi durante um tempo e retomei, não falar assim, recentemente, dentro de um recorte de 20 anos, quando eu iniciei esse trabalho. E aí, eu parto do princípio da palavra macumba. a gente aqui no Brasil tem várias interpretações do que seria essa palavra macumba, mas uma dessas interpretações, todas as quais são sempre pigerativas. Quando você quer falar chuta que é macumba, sempre tem essa coisa muito ruim. E eu entendo, aí é até um recorte do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, que eles falam que macumba, cumba, é feiticeiro, senhor da palavra, poeta, em alguns casos, curandeiros, e uma, quer dizer, coletivo, ou seja, no encontro desses cumba, é que existe a religiosidade africana, no caso, a Banco, que era, mas tinha no Rio de Janeiro. E aí, isso, ele gringolou de uma maneira totalmente taxativa, pejorativa, enfim, que é o que a gente vê hoje. Então, no início da pandemia, quando os terreiros foram fechados, onde a gente sabe que a maior parte dos terreiros, pelo menos em São Paulo, onde eu moro, são periféricos, e é uma população, o meu terreiro é um terreiro de uma favela. Então, assim, foram afetados, os meus irmãos de Santos não poderiam frequentar o terreiro, não poderiam trabalhar, e a gente sabe que o terreiro também tem funções sociais, alimentação, é um lugar de pertencimento, é um lugar de acolhimento. E aí, foi então que eu me liguei na questão de como mostrar essas pessoas se relacionando com as suas religiões, e a gente não pode só limitar a Umbanda e o Candomblé, mesmo assim, tem segmentos dentro de cada uma delas, e eu comecei a documentar isso no Brasil todo, com o apoio da National Geographic Society, para mostrar como a pandemia afetou. E a coisa que tomou uma proporção, eu falo que é graças a Exu e o Vum, principalmente, que eu comecei, com a felicidade do destino, o trabalho, começou a ganhar proporção, e o trabalho foi exposto já em vários países, ganhei alguns prêmios com ele, e foi a primeira, agora, quando conversando com o Teobaldo e com o Milton, a gente teve essa ideia de trazer para o Instituto do Preto dos Novos, por causa da importância desse espaço, historicamente falando, no contexto. Ali estão enterrados as pessoas que trouxeram essas religiões aqui para o Brasil. Então, para mim, quanto fotógrafo e quanto uma pessoa, um afro-religioso, como eu me identifico, foi importante dar esse início aqui no Brasil. E, juntamente com isso, eu queria trazer um debate sobre o racismo religioso, que é uma causa que eu milito por ser um religioso e também como documentarista. Então, foi perfeito. Não sei se vocês querem já começar o Slug Show, eu não estou vendo aqui, eu só estou vendo as pessoas. Eu não sei se a gente poderia começar. Eu posso colocar. Vou colocar, então. Vou compartilhar a minha tela e aí eu vou, então, colocar as tuas fotos. Beleza. Bem, esse trabalho, vou dar uma breve introdução, é uma coletânea de imagens, não só de pessoas se relacionando com suas divindades, seja orixás ou encantados ou guias espirituais, como chamam na Umbanda, mas a gente está falando aqui de pessoas, às vezes, aqui nesse caso, uma representação de um Itã, que é um conto mitológico, porque meu intuito, na verdade, não é o folclore. Isso é uma coisa também que a gente vai, pretendo bater um pouco nessa tecla mais para frente, mas sim, eu estou fazendo uma representação a minha interpretação como religioso. Eu sou tanto iniciado na Umbanda quanto iniciado no Canomblé. E a partir dessas minhas vivências, nessas duas vertentes, no caso, o Canomblé, na Vô, nessas duas vertentes, eu faço as minhas interpretações e vou me relacionando com outros religiosos para a gente, junto, poder construir. Então, a execução fotográfica é minha, mas há um diálogo ali, há uma troca, porque a gente é de terreiro, a gente entende que a troca é uma energia, é uma presença de Exu. Então, eu vou em cima disso ou mostrando que nem aquela outra foto. Então, aqui é uma oferenda para Iemanjá, inclusive foi no momento de pandemia onde estava proibido o 2 de fevereiro em Salvador, uma interpretação também de um momento religioso de Oxalá. Então, tem até uma música do Luiz Antônio Simas que fala Oxalá debaixo do seu Alá. Então, eu sempre estou nessa construção. Eu converso com essas pessoas, a gente debate junto, eu proponho uma direção de arte, eu proponho uma direção fotográfica e a gente constrói juntos. Então, aqui é o Orixá Oxalá. Oxalufão, que é o Oxalá velho. Pode passar, por favor? Tá. Pode passar. Essa aqui não... Aqui, inclusive, é a Minha Família de Santo, um ritual que se chama Barué. Então, como eu falo, não é só o folclórico. Aqui, eu tenho, por ser uma pessoa de santo, meu pai tem plena confiança em mim. Então, a gente tem uma relação, às vezes, alguns atos, até proibidos em outras casas. Meu pai me dá essa chancela para fotografar. Então, aqui é um dos atos. Eu também não posso entrar em muitos detalhes, porque tem segredo. Mas é um dos atos de iniciação. Aqui, sim, é uma representação folclórica do seu José Peníndra, mas tem uma relação com o bairro também, porque foi um trabalho que eu construí, inclusive, junto com moradores de rua, que ficam ali, tem um altar do seu José Peníndra, na Lapa. E ali, eu fui fazer uma oferenda para o seu José, e aí eles chegaram e a gente começou a conversar e a gente construiu junto. Depois chegou esse modelo, com a foto, e a gente construiu junto. Então, teve gente que segurando, morador de rua segurando o equipamento. E é muito a ver com essas religiosidades, onde a gente transita. Porque entende-se, muitas vezes, que essas religiões, elas acolhem as pessoas que são excluídas da sociedade, sejam elas por classe social, muitas vezes, são religiões construídas por pessoas pretas, mas acolhem pessoas brancas, como eu, eu moro em São Paulo, acolhem pessoas japonesas, e acolhem perfis sociais, excluídos. A comunidade LGBTQI nos terreiros é muito grande. Então, o José Peníndra, ele representa também essa coisa do periférico, que essas religiões acolhem. Pode passar. Pode passar. Então, você está vendo essa? É uma senhora de rosa? Não, estou vendo o José Peníndra. Ah, agora sim. Essa aqui, essa foto aqui, inclusive, eu fiz pelo Pulitzer Center, não, aquela foto, isso, eu fiz essa foto pelo Pulitzer Center, eu estava fazendo uma reportagem na fronteira da Amazônia, do Maranhão, do estado, entre o sertão e a Amazônia, e eu me deparei com uma casa de reza indígena, aonde se cultuava orixás e inquícios. Então, eu achei rico isso para poder mostrar como é presente as religiosidades africanas no Brasil, mesmo em território indígena. A gente tem em alguns lugares esse cruzo, e aí a gente pode até resgatar a questão do quilombo, que a gente entende, a maioria dos brasileiros entendem que o quilombo era um lugar negro, mas o quilombo também era um lugar indígena. Religiões como o Katimbó, no caso, aqui a Encantaria, eles nascem também nos quilombos, e isso ainda é presente aqui no Brasil. Então, eu acho muito importante também mostrar que mesmo pessoas indígenas muitas vezes cultuam de idades africanas. Pode ir? Pode, pode passar. Opa... Aqui é um close, onde eu trabalho um pouco a relação do Preto Velho, da entidade, Preto Velho está uma entidade de Umbanda, mas é uma entidade ligada extremamente aos antepassados. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o uso da Pemba. Pemba, se a gente parar para ver na cosmogonia Banto, Pemba é a Terra, é o mundo dos mortos. E aqui no Brasil a gente usa a Pemba como um giz. Então, tem toda uma representação aqui de ancestralidade, onde há um resgate do antepassado africano, pela Pemba, pelo uso da vela, na divindade, na entidade do Preto Velho. Pode passar. Essa é, provavelmente, a foto, acho que é mais conhecida desse trabalho, é um ritual, não Umbanda chama de sacudimento, tem gente que fala que é ritual de limpeza, mas é uma foto de uma sacerdotisa muito amiga minha, uma incidinéia, lá de Salvador, que a gente fez essa foto, ela fazendo um trabalho, jogando canjica, milho branco, no ori, na cabeça, dessa moça que estava com depressão por causa, ela perdeu a mãe por causa do Covid, e ela estava fazendo um tratamento na natureza, e uma coisa que é muito importante também para essas religiosidades, o contato, a gente entende que as nossas divindades ou vivem ou são representadas pela natureza, e eu dei a sorte nessa foto de ter o pombo, eu fiz essa foto sem ver o pombo, e aí quando me deparei com isso eu vi Oxalá presente, porque uma das representações do Oxalá é o pombo, então a gente tem aqui um entendimento de uma cena bastante rica, cor, em composição, que felizmente ela entrou na edição de melhores fotos do ano da National Geographic Mundial em 2021, saiu em várias revistas, graças a Deus fez o meu trabalho circular bastante e pôde levar esse debate das religiões brasileiras, afro-brasileiras para vários países do mundo. Pode passar. Acho que acabou, acabou, só dez. Eu queria falar menos, eu quero que os meninos falem. Tem duas aí. Tem duas aí. Olha quem chegou. Ah, pô, atortou, meu pai. Pai, eu falo aí, essa é a favorita do Milton, que ele falou, é o santo de cabeça do teu filho, né? É. Essa foto aqui foi a primeira foto que eu fiz quando eu estava trabalhando com a pandemia. Eu tive a sorte, tive a autorização de uma casa de Ubaloaê para fotografar uma pessoa aparamentada de Ubaloaê. A gente estava preparando uma oferenda para Ubaloaê. A ideia, na verdade, era fotografar a oferenda. E aí, quando a pessoa botou a roupa, ela virou. E aí, Ubaloaê veio para... Eu entendo, que Ubaloaê, no caso da pandemia, esse Ubaloaê em particular, ele veio para abençoar o trabalho e que me deu muita... Eu sou muito grato mesmo Ubaloaê por isso. Trouxe muitos... Apelizando o seu orixá de caminho, trouxe muitos caminhos e me ajudou muito. Aqui, é um perfuré que a gente chama, é o perfuré de Ossan, é uma pessoa... É um menino, no caso, que está aprendendo. O orixá dele está aprendendo a se comportar como um orixá. E isso que eu acho que é rico da gente ser da religião, porque a gente começa a trazer camadas de leitura de quem não é de fora, porque a gente fala a língua diferente. A epistemologia, como o pessoal gosta de falar muito, nós temos uma epistemologia própria, e isso cada casa tem a sua, e cada nação tem a sua. Então, eu acho, para mim em particular, o rico é isso, eu aprender essa epistemologia e poder traduzir isso em imagem. Então, essa também é uma foto que eu tenho um carinho muito grande, é um dofono meu, é um irmão meu, de Ossan, e a gente... Aí, meu pai de santo preparou ele para a gente poder fazer essa foto, e, no caso, estava, de fato, o orixá dele ainda é um menino, está aprendendo ainda a dar o rum, quando a gente fala de Ossan, o orixá ainda não fica firme nele. Acho que é isso. Essa é a última foto, não é? Acho que sim. eu queria fazer um comentário, porque já dentro da exposição, todas as fotos me impressionaram muito, todo o trabalho. Mas essa daí é exemplar nessa postura, nessa metodologia de trabalho, que é a sua, que é a interpretação do imaginário. Então, cada situação... Aí você falou do Oxalá, que tinha aquilo, agora lá e tal, e aí essa interpretação, as folhas, que se colocam como se fosse uma aura ou uma asa, o sentido do branco, a forma como você insere numa paisagem de comunidade, mas, ao mesmo tempo, você destaca por esse lençol branco, por esse pano branco, não é? A forma recatada, como um menino se coloca. Se você for ver, essa postura dele em si é uma postura de respeito religioso, não é? Então, é essa construção que leva em consideração todos esses aspectos que eu queria ressaltar. Eu acho até que a gente pode voltar a conversar sobre isso mais adiante, porque eu gostaria de ouvir o Tacum e o Ismael comentando esse trabalho, mas vamos ver o trabalho deles antes, Agora, o Marco Antônio Teobaldo... O que é isso? Tira, por favor. Ah, desculpa. Tira. Tira. Pode tirar, um minuto. O Marco Antônio Teobaldo, ele não é o único curador a se interessar pelo trabalho do Gui, não. O outro, talvez seja ou não, é um dos grandes nomes da curadoria no Brasil, que é o Paulo Rackenhoff, ele selecionou, me parece que, essas mesmas dez fotos para o acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Não é isso, Tom? O Gui? Isso, isso. Essas imagens foram selecionadas pelo Paulo, porque o Museu Nacional de Belas Artes não tinha um acervo de fotografia, então eles começaram a construir um novo acervo e eu tive a felicidade de ser indicado ao Paulo, o Paulo também não conhecia o meu trabalho, e ele gostou e selecionou dez fotos, já foram entregues ao museu e faz parte agora da coleção do Museu Nacional de Belas Artes e eu fico lisonjeado. Eu fui aluno de Belas Artes, estudei no Museu, por ser aluno da FRJ, faz parte, e assim como eu estudava autores de pintura na época que eu era aluno, hoje, amanhã, alunos vão poder estudar o meu trabalho, principalmente falando de um tema muito caro para mim, que é um debate que eu tenho tentado lutando para propor. Fico feliz. É isso mesmo. A Denise também, que está aqui, fico feliz também, a Denise indicou tanto eu quanto o Takum para um prêmio da revista FOA, FOA é Paul Huff Award, um negócio desse, eu não sou meio ruim de nome, mas também é um prêmio bem importante, acho que em parte por causa desse trabalho também, acredito pelo trabalho do Takum também com a religião de Maturna Fricana. Sou muito grato à Denise também. Bem-vinda, Denise, uma fotógrafa importante, uma pessoa de reflexão, muito querida, ensaísta, curadora, bem-vinda ao nosso grupo. Olha só, uma... É muito bom que você esteja no Museu Nacional de Belas Artes. Eu tenho que fazer uma observação, um pequeno reparo. O Museu de Belas Artes tem sim um acervo fotográfico, sabe? Bastante sentido. Tem, tem, inclusive o Fotorio já colaborou com esse acervo, nós passamos para ele a primeira exposição da Cláudia Andujar no Rio de Janeiro, que foi feita lá, e outras coisas que eles têm, tem Pedro Vasques, tem Malta, eles têm muita coisa. O Cláudio Rio Mente, ele está reorganizando o acervo, atualizando o acervo, e isso é muito bom que ele tenha justamente selecionado essas suas fotos. Então, gente, vamos dar sequência aqui à nossa roda de conversa, passando a palavra para o Ismael, Ismael Silva, e depois, Ismael, quando você achar que é a hora, por favor, dá um toque para o nosso companheiro Thomas Valentim, que está undercover daqui nessa Rolayflex, a culpa dele estar undercover era minha. Eu é que me confundi aqui, mas ele está aqui, também faz parte da coordenação do Fotorio, é quem entende desse negócio. A Érica, que chegou agora, que é também da coordenação do Fotorio, também entende. Eu é que não entendo nada, dependo deles para estar aqui com vocês. Mas, enfim, quando você achar que é a hora, Ismael, você dá um toque aí, diz assim, Thomas, vai que é tua. Aí ele joga as tuas fotos. Está bom? Pronto. Obrigado. Tudo bem. Tudo bem, gente. Primeiro, boa noite. Eu acho que falar de fotografia é sempre bom, ainda que seja um campo bem minado, várias questões para a gente pensar, sobretudo pensando em fotografia, a corpo, o racismo e pensando como essas coisas nos atravessam e, sobretudo, a nossa produção. Primeiro, agradecer ao convite do Gui. Acho que é sempre tentador e é sempre interessante agradecer a Taku, o irmão de Caminhadas, que Taku me viu começando na fotografia de alguma forma. Isso é importante. assim, é milto, apesar de não se conhecer muito, mas eu já tive alguns espaços com você lá no Colóquio de fotografia de Salvador. A gente tem alguns espaços comuns, que é antropologia. Eu sou mestre e doutorando de antropologia e estou aqui exatamente a dar um minibê estudando, fazendo doutorado de antropologia, uma instituição a qual você passou algum momento, né? Você é... é muito bem lembrado aqui, as pessoas falam muito, sobretudo quando sabem que eu estou na imagem, que eu penso em antropologia visual, então sempre falam do seu trabalho, falam de você. E é isso, eu estou aqui. É isso. Eu estou aqui fazendo doutorado em antropologia. E assim, ver Denise aqui também, apesar de não ter um contato próximo, mas Denise foi, assim, fundamental para o meu pensar fotografia. Eu lembro que ainda estava no começo tentando entender, eu fiz um workshop com ela naquela exposição Silêncio e Nagô lá no Pelourinho e foi quando me aproximei de Itacu lá no espaço do Corredio, né? E assim, e me ajudou muito, me ajudou muito, sobretudo, a tentar criar um pacto de afetividade com figuras que eu tinha muita resistência. VG, Mário Cravo e figuras que Denise utilizou e utilizou muito bem, assim, não só utilizou, como me explicou com o jovem que estava construindo a fotografia, como utilizar essa produção e como aprender a partir da produção dessas figuras. Até porque o meu lugar de pensar fotografia, o meu lugar de viver fotografia, é um lugar muito mais político, ideológico do que qualquer coisa. E aí a fotografia foi ganhando técnica, ganhando valor a partir dessa leitura. E assim, encontrar Denise Camargo naquele momento foi assim, foi um processo muito rico, porque ela acabou me ajudando a lidar sobretudo com esses fotógrafos brancos de outra forma. O que é que Mário Cravo tem para me ensinar? O que é que VG tem para me ensinar? Ainda que eu tenha uma série de questões, sobretudo pensando qual é o lugar da produção desse sujeito e desses corpos brancos na fotografia. A minha fotografia é documental e é esse lugar de antropólogo que eu me coloco, então é esse lugar que eu pretendo e me projeto a produzir mais e assim, Thomas, você pode ir passando as imagens, eu não pretendo falar de uma em uma, eu acho que a imagem vai circulando e a gente vai conversando sobre ela ao longo da conversa e assim, eu queria muito também ouvir meu irmão Taku, então assim, eu acho que o espírito era esse, a gente poder ver as imagens e aí pensar sobre tudo quem são esses corpos, não só o corpo que é fotografado, mas também pensar qual é o corpo que produz, qual é o corpo que fotografa e de que lugar esse sujeito fotografa e de que lugar esse sujeito dialoga, que encruzilhada de troca de fato é essa, sabe? E assim, e aí eu lembro que quando o Gui me procurou, falou da dificuldade de que era encontrar fotógrafos e pensar, assim, eu tenho uma leve discordância porque assim, você é uma vasta produção e é um universo de fotógrafos, mas há também um silenciamento, há uma desautorização, por exemplo, eu conheço uma figura que me outro conhece muito bem, até porque ele tem uma referência, que é o Roger Cipó, é um cara que tem fotografado, tem uma história na fotografia, mas que de alguma forma teve que abrir mão da fotografia para viver outras experiências porque a fotografia não realizava ele enquanto um profissional de grana, de votar um recurso para a vida dele. E que isso faz parte dessa crueldade, pensar em tolerância religiosa e pensar racismo na fotografia é sobretudo pensar onde estão os fotógrafos negros, e as fotógrafas negras, em que condições estão. Por exemplo, o Brasil passa a conhecer Genuário Garcia depois que ele morre, sabe? Você tem aqui Lázaro Roberto produzindo com memória, mas onde estão a produção disso? Onde estão esses sujeitos? Onde estão essas imagens? Por que essa produção imagética de Genuário, por exemplo, não estão nos acervos mais importantes do Brasil? Mas aí você tem produções outras de sujeitos não brancos ou de sujeitos não negros que ocupam esses espaços, que ocupam esses espaços de memória, esses espaços de produção de memória e narrativa tida como oficial? Então, há uma disputa ainda muito recente de tentar colocar essa produção nossa negra em lugar de arquivo, em lugar de memória, em lugar de uma produção digna de ser respeitada e ser tratada. Então, isso, só para a gente começar a conversar, eu não vou me alongar, mas assim pode passar. Essas imagens são feitas aqui em Salvador, eu tenho fotografado por algum tempo o caminho caminhado, as manifestações de povo de Santos, sobretudo em Salvador, você tem muitas caminhadas e muitas atividades políticas, religiosas, e esse político religioso parece que ele não está separado, ele está imbricado, assim, você vive a política, você vive a religião da mesma forma, porque a religião não está apartada do sujeito na vida política. A gente viu aí o Brasil, o rumo que vem tomando quando a dimensão religiosa e política acaba ganhando um espaço na mesa e aí, enfim, mas é isso, eu acho que o meu trabalho é muito documental, de fato, é um trabalho que está muito mais no campo do documento enquanto memória, enquanto registro importante para recontar a história, porque historicamente esses corpos, e aí talvez a minha maior contribuição é que eu sou um sujeito que eu não falo de religião, eu vivo e falo e eu não estou fotografando o outro, estou me fotografando, quando eu fotografo essa menina aí ou essa moça na caminhada, não é sobre ela, é muito mais sobre mim e onde eu estou e onde historicamente eu queria estar imageticamente. Mas eu acho que era isso a princípio, eu acho que eu passo a palavra para Milton, para Taku e a gente vai conversando, eu não queria falar de uma em uma imagem, tá? Tá mudo, Nilton? Liga o som. Tá mudo. Tá mudo. É, desculpa, eu tirei o som para que nada interferisse. Essa fala do Ismael é o seguinte, meu irmão, aí a gente tem todo um seminário de 25 rodas de conversa para discutir todos esses aspectos que você colocou aí. Eu não vou discutir um a um, mas vou te dar uma informação sobre o trabalho do João Mário Garcia, porque nós começamos a fotografar juntos, fazendo um curso de fotografia no Museu de Arte Moderna, né? E, então, fomos juntos a vida inteira, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade, ele era um pouco mais velho do que eu. E uma vez eu encontrei o João Mário na rua e disse assim, aí, o que você está fazendo? Foi nos anos 70 isso. Aí ele perguntou o que eu estava fazendo, eu perguntei o que estava fazendo, ele disse, não, eu estou fotografando comunidade, eu estou subindo o morro. Aí eu perguntei para ele, pô, cara, é mesmo, você sobe com equipamento e tudo, e não é perigoso? Eu já não era um homem grande, né? Aí ele disse assim, é perigoso para você que é branco desse jeito, agora, olha aqui o negão, quem é que vai encarar? Eu vou lá e faço, né? E o Januário tinha uma frase que ele, o Januário tinha uma frase que ele, ficou muito famosa, que ele dizia o seguinte, acabou, tem duas frases importantes do Januário, muitas, mas duas que se destacavam. Uma é que ele disse, acabou esse negócio de dizer que o negro no Brasil não tem memória, que eu vou fazer a memória do negro. E a outra frase dele tem a história da África sem o Brasil, mas não tem a história do Brasil sobre a África, sem a África, que ele repetia sempre. Olha, o Januário era um cara muito preso ao arquivo dele e ele manteve o arquivo dele até o final da vida. Agora, os filhos estão negociando as possibilidades do arquivo, quer dizer, tem várias instituições interessadas e o interesse da família, dos filhos, dos três filhos, e da Ana, a mãe dos três filhos, que é historiadora e teve um papel importante na formação do Janu, mas o interesse deles é que fique no Brasil. Então, o meu interesse também, eu estou botando pó ali, botando pilha para ficar no Brasil, mas é preciso que o Brasil também colabore. Mas esse arquivo do Januário, todo ele, foi digitalizado e está na Unicamp, cara, no AEL, no arquivo da Unicamp, arquivo Edgar Lohenreuth, ele está lá, digitalizado e com uma grana de um fundo, que agora eu estou esquecendo o nome, mas é uma fundação dos Moreira Salles. Eles conseguiram um dinheiro dessa fundação e aí conseguiram sistematizar tudo e o Janu identificou todas as fotos. Aí nós fizemos uma homenagem ao Janu no FotoRio e eu procurei a Unicamp, falei com o diretor lá, eu disse, vem cá, será que dava para vocês cederem alguma coisa dos vídeos do Janu identificando por Zoom o material dele? e aí descobri que eles não gravaram. Eu disse, pois é, agora nós não gravamos. Eu disse, porra, cara, como é que tu me gravou? Nós não gravamos. A gente podia ter agora a voz do Janu, a cara dele, identificando cada foto daquela, seria um documento tremendo. mas o Janu é um monumento, não é o único, não é o único, mas é aquele que, de forma sistemática, ele documentou a formação e o crescimento do movimento negro unificado no Brasil. E o trabalho dele foi editado pela Fundação Palmares na época em que era presidente a Dulce, esqueci o sobrenome dela, que era uma mulher negra. E tem um livro sobre isso que eu recomendo vivamente a todo mundo, um livro de fotos do Januário que está aí. Agora, Ismael, meu irmão, eu vou ficar por aí. Tem muita coisa para a gente conversar e tem muitas camadas aí, tem muitas camadas, tem muitas coisas, mas, por enquanto, eu também quero ver o Taku e os nossos colegas que estão aí também assistindo. Imagina só o privilégio da gente ouvir uma Érica, uma Denise e outros que estão por aí. Então, Kit Paranaguá chegou também. Enfim, Paulo Marcos está aí, é outro do grupo do Fotorio, mas vamos lá. Então, Taku, vai que é tua aí. Salve, 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 pedir a bênção aos mais velhos, novos, iguais, como dizem, costumam dizer, pedir a bênção para que é de bênção, que é mais importante. Gui, quero agradecer o convite para participar. é sempre bom a gente estar nesses espaços para poder falar de fotografia, especialmente nesse viés do racismo. A gente fala racismo religioso, é racismo. Essa forma como são identificadas camadas do racismo, tudo é racismo e não seria diferente na religião nem em qualquer outra camada que seja. Eu queria dar uma pausa aqui para pedir a bênção e fazer minhas reverências à Denise Camargo, uma das pessoas mais importantes para a fotografia preta, para a fotografia de terreiro no Brasil. Até hoje, o Silêncio Onagô cala muitas coisas em mim, Denise. Você sabe que eu tenho o maior apreço por você, eu tenho um amor por você, desejo muita luz, muita estrada para que você possa cada vez mais... É como o Capinã e o Roberto Mendes falam em Ayama Semba, aprendendo a ler para ensinar nossos camaradas. E você é responsável por ensinar muitos camaradas nessa estrada e merece sempre ser reverenciada. Você é uma entidade para esses fotógrafos negros. A palavra que eu posso usar para você é essa, assim como eu posso usar para Ismael que você é um babá novo, mas com muita consistência, muita sabedoria e muita memória ancestral que nós trazemos, mas que você consegue explodir isso de uma forma muito potente e que sempre me faz calar também como o Silêncio Onagô da Denise para lhe ouvir. é sempre muito bom. Isso. Eu estava com o meu irmão, o Luagento, a polpa aí, o homem de Xangô, uma mulher de Oiá, que é a Denise, entre tantas coisas que o Milton referenciou, mas essa mulher de Oiá é importante que seja também fincado nas apresentações, porque esses ventos sagrados são quem nos carregam e nos levam e junto com a gente todas as pessoas que são importantes que estejam junto nessa caminhada. Então, eu sou Takum Lecí, tenho 45 anos de idade, eu tenho 13 anos de iniciado, 23 anos de candomblé, inclusive estou agora na minha casa dentro do meu terreiro, o terreiro Raiz Jairá, que fica no Recôncavo Baiano, que é a Alcândia Brasileira, o cerne da cultura negra de todo o Brasil. Daqui saiu praticamente todas ou quase todas as manifestações afrodiaspóricas que foram espalhadas pelo Brasil. Não estranhe se estiverem passando algumas pessoas aqui, os ouvintes voadas, hoje nós estamos preparando a mala de Xangô, então é um dia especial para estar conversando sobre isso aqui com vocês, abençoado por Xangô, já teve relâmpago, já está chovendo, já teve trovoada. E desse terreiro, a partir da data do ano da minha iniciação como Ashogun, eu sou Ashogun desse terreiro, é que eu começo a fotografar profissionalmente e desde que eu começo a fotografar profissionalmente, eu fico com o meu facão nesse balbá dos candomblés, eu sou um pesquisador também, sou músico, sou produtor cultural e sou um pesquisador das culturas afro-brasileiras, um eixo centrado especialmente nos candomblés Gêginagô do Reconcavo Baiano e nos quilombos baianos. E essa entrada na fotografia é impulsionada justamente porque eu sou de uma nação, o Gui perguntou anteriormente, Gui, se a gente era queto, não, a minha nação é Nagô-Vodum, é uma nação genuína do Reconcavo Baiano, é uma nação onde as influências iurubanas e fões dialogam em harmonia, é um lugar onde a gente cultua Oxumaré, mas cultua Bessém também, a gente cultua Rochó, Seyodé, Osan e Agué, a gente cultua Sobô, a gente cultua Xangô, tudo isso com a naturalidade muito peculiar que é daqui do Reconcavo Baiano, são candomblés onde se você chegar e você for da sua nação Angola, as pessoas vão cantar o Nagô, mas vão salvar a sua nação, vão salvar a nação Quito, vão tocar e vão cantar em todas as nações. E aí vem a minha primeira flechada, eu sou filho de Erenlé, aqui do Comoxó, uma qualidade de Oxó, é que a fotografia entra para mim justamente porque esses candomblés daqui do Reconcavo Baiano sempre foram discriminados, não só pela sociedade como um todo por ser um candomblé, mas especialmente também dentro dos próprios candomblés, por acharem que não era uma nação, que o Nagô Rodon não era uma nação pura, era um candomblé de maluco, de maluquice, então, quando eu começo a fotografar, eu sou um fotodocumentarista também como o Gui e o Ismael, a ideia era justamente poder levantar essa bandeira de que esses candomblés existem, esses candomblés são genuínos, esses candomblés são fortes, são potentes, e eu não entendia porque apesar de ser considerada a meca do candomblé, o meu terreno fica em São Félix, que é uma cidade vizinha Cachoeira, mas mesmo sendo considerada a meca do candomblé, os candomblés de Cachoeira de São Félix, daqui de Muritiba, Maragujip e Santo Amaro não eram respeitados nos candomblés de Salvador, fora da Bahia, em especial nos grandes terreiros de candomblés, cuja a influência de alguns antropólogos, fotógrafos, que trataram de urbanizar, ou promover a urbanização de todos esses candomblés da Bahia, dessa forma mais ampla, e isso culminou numa certa resistência aos nossos candomblés. Obviamente, começa com isso, mas na caminhada a gente vai se deparando com toda essa questão do racismo, do fechamento de portas, da não importância àquilo que a gente está falando, e a gente vai percebendo que isso não está associado à fotografia que a gente faz apenas, está associado mesmo a essa questão de não querer compreender o que a gente está propondo como a nossa narrativa imagética. Então, o meu trabalho, seja no candomblé como em outras temáticas, ele parte muito por esse ponto de vista do homem preto político, que faz parte desse movimento, que, como o Ismael falou, que quando eu fotografo, eu me vejo naquele movimento, e a partir daí a gente consegue, ao interpretar outras fotografias, a gente consegue perceber a sutileza do racismo, ou pelo menos de como o racismo influencia outros fotógrafos. A gente, quando consegue se enxergar em uma fotografia de um fotógrafo branco, que não é de terreiro, em especial, principalmente, a gente entende o que é que está sendo proposto ali. Porque a gente está falando de um ambiente que é muito racista, que é muito segregador. A fotografia é difícil para o homem preto, para a mulher preta, da periferia. A gente sabe que equipamentos são caros, que os cursos são caros, que o acesso, apesar de hoje, está muito mais popularizado, mas ainda hoje é difícil isso. E quando a gente consegue se inserir nessa estrada, muitas vezes acontece isso que o Ismael pontua. A gente não consegue se manter. a gente não consegue entrar nesses espaços, a gente não consegue expor, a gente não consegue falar. Então, isso é uma briga muito antiga da gente, como temos grandes fotógrafos aqui, como citou o Ismael, que falou do Lázaro Roberto, que tem um trabalho muito antigo de documentação, tem o Bauersa, tem pessoas fantásticas que fizeram e muitos pararam com um acervo fantástico e pararam porque não conseguiram se manter nesse movimento. E a questão deles não se manterem está diretamente associada a essa exclusão que nós sofremos. Então, assim, ser um fotodocumentarista hoje de temáticas negras, afro-brasileiras, é uma coisa que a gente faz muito mais por amor mesmo, por ideal, por reação, do que propriamente por se manter. Entendeu? Eu sou fotógrafo, mas eu sou músico, eu sou produtor cultural, sabe? Eu tenho uma empresa de comunicação para poder caminhar e poder continuar fazendo aquilo que eu faço. E a pergunta é por quê? Por que meu trabalho que já tenho desde 2009 nessa temática forte reconhecido em alguns lugares porque aqui no Brasil tem tanta dificuldade para a gente encontrar esses espaços, para a gente poder apresentar essas narrativas nossas? Será que é porque o trabalho não presta? Será que é porque a temática não agrada? Ou será porque eles têm medo de ouvir a gente? Entendeu? Então, são diversas questões que a gente precisa debater sobre fotografia de terreiro, sobre fotógrafos de terreiro, sobre homens e mulheres pretas que são na caminhada. Tacô, a gente pode ir passando as suas fotos? Pode sim, pode sim. Tomas, por favor, passa as fotos do Tacô, aí a gente vai visualizando o que você está verbalizando. Ok, eu vou comentar algumas poucas assim que eu também prefiro que passe. Pronto, essa aí é uma foto muito emblemática para mim, né? Eu sou filho do terreiro Raiz Jairá, aqui eu sou filho da Yalaxé Mariá Kessi, e essa pessoa que está aí é o Babalorixá Edelson Salles, foi o santo Orixá dele que deu o meu nome Taculici, eu nasci Daniel, mas quando eu renasço para o mundo com o nome Taculici é o Orixá Oxóssi, ele é de Ogum com Oxóssi, o Oxóssi dele que também dá esse nome. E essa foto eu coloquei em primeiro lugar porque é uma foto de uma casa de Ogum com um homem de Ogum e um assentamento de Ogum na frente. Por incrível que pareça essa foto, teve um fotógrafo aqui, o nome desse fotógrafo é Alex Oliveira, ele trabalhou, trabalha na Folha de São Paulo ainda, ele esteve aqui no Recôncavo, eu gosto de dar nome às boas para que as pessoas saibam com quem estão falando, certo? Então ele esteve aqui no Recôncavo, passou alguns dias no Recôncavo, fotografou alguns terreiros e publicou depois um ensaio chamado Afro Santos no qual ele dizia que tinha feito um trabalho antropológico aqui. Ele apresenta essa fotografia e ele vê ferro na porta e diz que é Ixu, certo? Então assim, que narrativa é essa que essas pessoas propõem? Que narrativa é essa que essa antropologia propõe? Uma casa de Ogum e Leaxé Ogumjá cujo pai de santo é Idelson de Ogum, que tem um assentamento lindo de Ogum na frente, o cara me diz que essa fotografia tem o Ixu na porta. Então ser de terreiro de candomblé e ver fotografias de candomblé nos permite decifrar certos códigos que para os leigos, para as pessoas que não são desse cotidiano, dessa vivência, vão comprar a fotografia porque ela é bonita esteticamente, porque ela tem uma luz massa, sabe? porque ela vem de um fotógrafo renomado, mas para a gente que é de terreiro isso é um assalto, isso é um sequestro, isso é um crime brutal, há uma ancestralidade que foi trazida para cá e que foi mantida aqui na base do sangue, do suor, do sofrimento de diversos ancestrais nossos, para a gente que está nessa área da fotografia ver um Ogum sendo chamado de Ixu, não que seja nenhum demérito, são irmãos, são energias irmãs, mas que para a gente que é fotógrafo de terreiro de canoblé incomoda bastante, né? Então, muitas vezes, essa nossa disposição para lutar, para falar, para atacar também essa galera seja um dos fatores que o racismo nos coloca de fora desses espaços. Então, por isso eu trouxe essa foto primeiro, porque eu acho que é a única que eu vou comentar assim mesmo, dando essa ênfase dentro do tema que o Gui propôs para a gente dialogar do racismo religioso e as consequências dele, entendeu? Pode passar, Thomas. Thomas, o nome do meu pai, Tomás. Essa aí é uma foto de no mesmo Ilha Chega o Gunjá, esse é o orixá que deu o meu nome, né? E eu trago essa foto aí para mostrar um pouco dessa reverência, né? Das pessoas pelo santo, né? Esse é o mesmo o mesmo orixá, né? Esse é o colímpico. São isso aí é o a força, né? O que é que o orixá consegue, né? Colocar. Aqui é o pé de Xangu e aí uma menina filha de Oya que nesse dia ela bolou, né? Como a gente fala, precisou ser recolhida para fazer o Denise Camargo, sua irmã de cabeça e olhar. Homenagem a Denise. Aí eu conheci do Padê, né? E se a gente for falar Padê no Queto, as pessoas acham que vão entender de uma forma diferente, né? Tem o Ipadê e diversas outras coisas, mas aí é no Canoblé na Gô, quando a gente vai fazer o despacho de Xul. Pode passar, se quiser. Aí eu trouxe também Dona Maria Tugum, ela faleceu no ano passado, os filhos dela me pediram essas fotos, eu estou mandando para eles. Fica aqui também Cachoeira na Terra, um lugar chamado Terra Vermelha, quem não conhece, venha conhecer, onde fica Gui e Simimó, no mesmo caminho do Simimó, um pouco antes, você vai para lá por esses tempos, a gente vai se encontrar, né Gui? A gente vai se encontrar. Aí a casa, uma das poucas casas de Canoblé de nação Keto do Reconcavo Baiana, a casa da grande Alorixá, né, Galdina, conhecida como Mãe Baratinha, filho do lendário Babalorixá, Nezinho, do Portão, com ramificações pelo Brasil todo, em especial no São Paulo. Aqui é na minha roça mesmo, um toque de caboclo, que também é uma entidade, né, que os Canoblé de Keto durante muito tempo foram resistentes, muitas casas de Keto não cultuam caboclos. A própria Bumi Cidale, eu falava, né, que o Canoblé Keto não tinha caboclo porque os índios e os negros não conviviam bem nos séculos passados e por isso o Canoblé reproduzia isso. Mas aqui no Reconcavo Baiano isso é natural. Essa aí é a filha de Duda, Gui, do Isimimó, Ariane, a herdeira, a futura Yalorixá do Isimimó, um Ayao do Oxum, que eu acho que é a foto que encerra porque esse olhar dela é um olhar bem nagô que pode calar muitas pessoas, certo, Denisa? Só olhar. Ah, não, é... Essa aí é um terreiro também chamado Lobanekum, fica na mesma terra vermelha, Gui, você vai passar por ele. E aí a fonte de Emanjá, ali a minha amigona, o Ayao Lorixá, Ana de Emanjá, com duas iaois de Xangô e de Emanjá. Pode passar. Acabou. Acabou? É isso. Então, eu acho que o resto, as outras coisas ficam para o bate-papo, para as provocações aí, mas eu queria, de fato, agradecer por a oportunidade aqui de estarmos juntos, né, com o Gui, com o Ismael, com o grande Milton, que eu tenho uma admiração muito grande, a fotografia, a extensão da nossa capacidade de ver, isso é sensacional. E vamos lá. Oluagê, meu irmão, sua bênção, homem de Xangô, chegou na casa no dia de Xangô, quando torreando a Malá, onde trovões, raios, trovoadas, já sopraram, sua bênção. Filho da... Oluagê é filho de Manstela de Oxóssi, né, irmã? Saudosa Manstela de Oxóssi. Então, temos um representante do Ileaxéu Poafon já aqui também. Claudio, eu vou pedir para você fechar teu microfone, por favor. Ah, fechou. O Buran. O Buran tem que abrir o dele. Abre o teu microfone. É, abre aí, Milton. O que devia estar fechado, está aberto, o que devia estar fechado. Esses raios, essas trovoadas, estão mexendo aqui com o ambiente. Mas o Iá vai nos proteger e serenar tudo. Eu queria começar a minha observação, Takum, dizendo o seguinte, Denise, não é apenas uma referência para os fotógrafos negros e para as fotógrafas negras. Denise é um monumento da fotografia brasileira. Dentro da academia, dentro do terreiro, dentro do campo da arte, dentro do campo da documentação. Denise é uma das nossas grandes preciosidades. Agora, bom, mas a gente é amigo há tantos anos que eu até sou suspeito para falar, mas como no ambiente aqui todo mundo está vendo o que é isso, sabe disso, não é? O sorrisão dela lá. Pois é. Olha só, tem muitas coisas... Vocês estão me deixando envergonhada, é só isso. E muito agradecida, muito agradecida. Você sabe que merece. Eu queria que você comentasse essas coisas aí que a gente viu, mas antes de te provocar para comentar, olha só, nós perpassamos vários assuntos aí. Tem muitas coisas que a gente poderia discutir com profundidade até, mais, por exemplo, o papel da antropologia, quer dizer, o fato de ter um antropólogo que fez burrice, a antropologia não pode responder pela burrice dos outros. Entendeu? Quer dizer, o fato de que... Enfim. Mas o que eu queria focar mesmo é que nas suas fotos, Tacum, a gente percebe, percebe nitidamente que elas são de dentro. Quer dizer, você citou o Vergey aí, você citou o Vergey até de uma forma um pouco restritiva. É outro assunto que a gente podia discutir. Mas a foto do Vergey tem uma qualidade, verdade. Desculpa, Milton. Não, não. O Vergey... O que eu vou falar isso aqui é uma coisa que eu, inclusive, sou muito atacado pelo movimento negro. O Vergey é a minha principal referência na fotografia. Ah! Eu e o Ismael, a gente discute muito isso e tal. E tem muita gente do movimento negro que cai de pau em mim por eu manter essa fala. mais Vergey é a referência. Não, foi ótimo você fazer esse reparo porque tem... Sabe, tem vários graus de percepção das coisas, mas o que acontece na fotografia do Vergey é que, como o Vergey sabia o que ele estava fotografando, a fotografia dele tem densidade antropológica. ela tem densidade religiosa e ela é respeitosa. Ele era branco, não tenha dúvida. Pior, ele era francês. Ele era francês. Então, não tenha dúvida quanto a relação a isso. Ele não está se autorrepresentando. Só que tem que ele se enfronhou, ele se dedicou, ele estudou, ele participou de tal maneira do mundo religioso e africano. E eu estive em Saqueté, eu estive em Queto, eu estive na casa em que o Vergey viveu quando ele estudou para ser babá laô. Eu conheci o neto do babá laô, o grande laô, que foi quem iniciou o Vergey no Fá, lá em Saqueté. Na verdade, eu conheci o Cotonou, depois foi um plaquete do Sequeté. E o Vergey sabia o que ele estava fazendo. Como vocês sabem o que estão fazendo. Então, a fotografia do Vergey tem essa força, essa capacidade de interpretação. Então, um outro fotógrafo que a gente citou aí, que rolou na conversa também, e que por acaso também não é negro, o que é o Mário Cravo Neto. E eu não quero entrar em altos debates, até porque esse não é o objetivo. O objetivo aqui é falar da fotografia de vocês. Mas o livro dele, de Lara Aue, é forte, cara. É forte. Ele interpretou, ele representou o transcendental, o onírico. e isso lhe custou muito. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Isso lhe custou a vida. A vida dele foi abreviada nas contradições e nas lutas que ele tentou resolver no terreno. Então, são pessoas absolutamente fortes. E eu acho o seguinte, o racismo estrutural, ele é o câncer da nossa sociedade. Não apenas da nossa, mas vamos ficar por aqui. Ele é um câncer que precisa ser trabalhado e estipado. A cada momento da nossa vida, a gente tem que dar combate a isso. E eu procuro dar combate sempre, e não sou o único. Cada vez mais, a gente tem consciência no Brasil de que nós não vamos andar para frente, que nós não vamos construir uma sociedade justa perpetuando esse racismo estrutural. O racismo, aí tem uma outra coisa que eu queria trazer para a conversa aqui. É que o racismo, ele é filhote, ele é consequência de uma coisa chamada etnocentrismo. É aí que a branquitude avacalha com tudo. tanto é aí que a branquitude avacalha com tudo que você vê. O Verger não foi etnocêntrico. O Verger foi para a África e comeu o mingau lá. Ele foi lá no bambá da coisa. Então, ele conseguiu se libertar do seu etnocentrismo. Por isso, ele conseguiu entender e ele conseguiu uma maneira dele traduzir. E o trabalho que ele fez é fundamental. Estava todo mundo aí sem fazer nada e ele já estava mostrando a diferença. O Axé de Xangô na Bahia, o Axé de Xangô no Daomei na época e tal. O Máriozinho Cravo também. O etnocentrismo dele, ele conseguiu trabalhar o etnocentrismo dele de tal forma que ele transcendeu esse etnocentrismo. Não existe na fotografia dele, porque não existia na personalidade dele. Então, eu acho que a gente tem que, quando analisar todos esses trabalhos, a gente tem que pensar nessa questão do etnocentrismo. E, olha, nós vivemos uma situação na fotografia em geral, eu acho, pelo mundo afora, mas no Brasil em particular, tem um movimento pelo mundo afora que eu costumo chamar, e muita gente costuma chamar de novo documentarismo. O que é esse novo documentarismo? É você botar o objeto da sua foto, do seu documento, no papel de sujeito. Ou seja, você traz a pessoa fotografada para uma posição de sujeito, de protagonista, seja ao negociar com ela o que vai ser fotografado e como vai ser fotografado, até dar a palavra para ela. Quer dizer, você junta a sua documentação com o discurso daquelas pessoas. Isso já tem muitos trabalhos nesse sentido que está aí. E tem uma outra questão que eu prezo demais e que vocês certamente também estão ligados, que é a autorrepresentação. O que a gente está falando aqui é de autorrepresentação. Autorrepresentação do pessoal de terreiro, autorrepresentação do povo de culto, autorrepresentação do olhar negro e negra. Nós não temos uma colega negra aqui, porque, enfim, por questões de agenda, de última hora, não conseguimos, o Gui bem que tentou, mas não conseguiu, mas elas têm questões próprias, não é? Dentro da problemática racista e dentro do campo da negritude. Então, nós temos várias camadas de representação. E eu acho que o protagonismo, vamos dizer assim, desses diferentes setores é fundamental para você reorganizar o debate e depurar essa sociedade, reorganizar isso até aí. A gente falou aqui de fotografia de periferia, fotografia popular, um negócio que a gente durante muito tempo chamou de inclusão visual e que hoje a gente não chama mais de inclusão visual. Aqui no FotoRio a gente tem até um evento que é a ocupação visual. Quem coordena é a Érica, que está aqui conosco. A gente não chama mais de inclusão porque praticamente todo mundo faz foto hoje. Aquela superioridade de classe econômica que tinha no analógico, que o filme era muito caro, que o processo era complexo, tinha que ter um laboratório ou custava caro, alguns filmes tinham que mandar para o Panamá, os equipamentos eram caros, isso que está aí se dissolveu. Hoje em dia, qualquer um que tenha um celular, e são mais de 100 milhões no Brasil de aparelhos, ele faz uma foto, faz uma imagem, e o que é mais importante, bota para circular. Então, tem um protagonismo muito grande. Eu vou dar dois exemplos para vocês rapidamente, antes de abrir a palavra para o debate, mas que estão me impressionando muito nos últimos tempos. Um é o seguinte, quando eu comecei a mexer com índio, que eu comecei a mexer com índio antes de fazer pesquisa na África. Eu fui estudar antropologia exatamente porque eu me interessei pelos índios, e aí foi a antropologia que me levou para a África. Eu sempre me interessei por isso, naturalmente. Inclusive, a minha família, que lá do meu pai veio de Moçambique, sempre teve um chefe de culto na família. Na geração do meu pai, era o meu padrinho, por sinal. Então, eu cresci dentro dessa problemática, mas não estudava isso, como, aliás, continuo estudando religião, mas estudo identidade. Bom, mas voltando aí, quando eu comecei a mexer com índio, em 78, portanto, vai fazer 45 anos, não tinha nenhum índio fazendo nada. Fazendo nada, nem escrevendo livro, nem fazendo vídeo, nem fazendo fotografia. Quando eu digo fazendo nada, eu não estava utilizando nenhum dos instrumentos da sociedade envolvente. Estava fazendo tudo dentro da cultura dele, mas não fazia fora de lá. depois veio o vídeo com o Vansacarelli, com vídeo nas aldeias e tudo. pasmem vocês que agora nós estamos cheios de fotógrafos indígenas. E mais, fotografais indígenas. E não são pouquinhas, não, é da ordem de uma centena. Outra coisa que eu acho que é interessante saber é que, quando eu fotografei, quando teve o Congresso de Reconstrução da UNE, em 79, eu fotografei o Congresso inteiro e fiz um livrinho. eu fui o único que fotografou o Congresso inteiro. Não houve dois fotógrafos documentando a reconstrução da UNE, porra, na Bahia. Entendeu? Não teve dois fotografando de cabo a rabo. Fotógrafo da tarde foi lá, fez um boneco de um cara, um a geral e foi embora, porra. E é o que fazia mesmo o repórter fotográfico que saía com 14 pautas, né? Ele tinha que fazer isso. Bom, quando teve 40 anos desse evento, eu fui convidado pela UNE para ir lá e fui ao Congresso deles e tal. Cheguei lá, me levaram para conhecer um negócio chamado cobertura colaborativa. Minhas amigas e meus amigos tinham mais de 100 fotógrafos e fotógrafas fazendo a cobertura do evento. Entendeu? E essa semana eu fiquei sabendo, porque eu voltei a me envolver com a UNE, que a cobertura colaborativa deles hoje tem 400 pessoas, 410. Há quatro anos atrás, quando eu quis fazer um programa de televisão, uns tantos cruzados, que procurei um fotógrafo de terreiro aqui no Rio de Janeiro, que eu precisava fazer do Rio de Janeiro porque eu não tinha dinheiro nem para viajar, nem para nada, tinha que ser alguém daqui, eu falei com todo mundo, procurei de todo lado e não achei. não vou dizer que não havia, claro que havia, havia, mas estava de tal maneira sem visibilidade, sem trânsito, sem não sei o quê, que eu, eu que sou um cara ligado em tudo do Rio, que estou metido com o Foto Rio há 20 anos, eu pedi para o Vão Toém, Pereira Júnior, eu pedi para o Janu, eu pedi para eles, se eu não sabe alguém, se eu não sabe alguém, eu tive que trazer o Roger Cipó lá de São Paulo e isso faz quatro anos, hoje eu teria um leque de opções enormes, enormes, de todo lado, de todos os estados, inclusive do Rio de Janeiro, então o que está havendo nos últimos tempos, isso eu queria chamar a atenção, é que tem várias coisas acontecendo, uma, a fotografia, ela se democratizou enormemente pelo baixo custo de produção da imagem digital e pela possibilidade de divulgação, de distribuição, isso é bom e é ruim, é bom pelas razões que a gente sabe e é ruim também pelas razões que a gente sabe, fake news, o nível de linguagem mesmo, de narrativa fotográfica está lá no chão, o negro fotografa comida, dente de cachorro, enfim, a cascata de camarão e as bobagens todas aí, de um bilhão de fotografias que são veiculadas por mês, 999 milhões é essa bobageira aí, mas de qualquer maneira ela se popularizou demais, depois, está havendo, isso está havendo mesmo, uma super, como é que eu vou dizer, não é uma supervalorização porque não está sendo supervalorizado, mas uma justa valorização dos pontos de vista diversificados, não é? Nós passamos quatro anos com aquele governo que a gente conhece, foi só aquele governo perder e você vê, Ministério dos Povos Originais, o que é o Silvio Almeida, meu irmão? O que é a Sônia Guajajara? O que é a Niel Franco? O que é a Margarete Menezes? Só para pegar essa área de cultura aí, que, aliás, é a área que a gente é forte. Então, a gente tem movimento de fotógrafas negras, movimento de fotógrafos LGBTQIA+, movimento de quilombola, movimento de indígenas, esses movimentos todos estão crescendo, e aqui mesmo nessa rodinha de conversa da mais básica e super, vamos dizer assim, espontânea. É a primeira vez que a gente se reúne. Nós nunca nos reunimos para discutir fotografia, nem negritude, nem representação. Eu não fui curador do Gui, eu gostei muito do Gui e acolhi ele porque eu conheci o trabalho dele dos Cracudos de São Paulo, que nós nem falamos disso. É um dos melhores livros de fotografia que eu já vi na minha vida. Mas quem fez a curadoria dele foi o Marco Antônio Teobaldo. O Taku eu sabia que existia. O Ismael eu conheci um dia, não viu o trabalho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um fotógrafo branco que, com respeito, com respeito, interroga a ancestralidade e traduz de uma forma respeitosa, justa e aceita pela própria comunidade que ele representa. A gente tem um fotógrafo como você, Tano, que está dentro do terreiro, que está dentro da casa, está lá, ali, misturado com o bambá da coisa, trazendo para nós o que tem de mais bonito naquilo ali. Sim, porque, como você está lá dentro, você tem condição de mostrar beleza. Não é como aconteceu, eu não vou entrar nessa história também, mas como aconteceu com o Henri Balot na revista O Cruzeiro há 70 anos atrás, as filhas dos deuses sanguinários, que deu aquela polêmica com o Zé Medeiros. Não é isso. Sabe? o olhar da mulher na go, o olhar na go, da IA, que você terminou, quase terminou a sua projeção, está com eu, se tivesse tempo, cabeça, disposição, eu faria uma comparação entre aquele olhar e o olhar dos cartões postais do Cristiano Júnior. Porque, quando o Cristiano Júnior pegou o escravo de ganho na rua Gonçalves Dias, ouvidor lá, levou para o estúdio dele, fotografou e vendeu o cartão postal, ele estava vendendo o exótico, ele estava materializando o racismo, construindo o racismo estrutural, mas o povo preto é foda. E aí, o que aquele escravizado fez? Ele olhou bem para a objetiva, e no olhar dele, você vê o quão forte ele é, o quão altivo ele é, e o olhar dele atravessou 150 anos, e é o único olhar de escravizado que a gente tem em fotografia ou em desenho, porque rugendas, debret, tudo isso é imaginação. Então, esses dois olhares são muito interessantes, o olhar de resistência e o olhar de consagração. Eu acho que fica aí a sugestão, porque tem muita gente mais jovem do que eu e com mais capacidade do que eu, não é, Denise, para refletir sobre isso. E o material do Ismael? O material do Ismael? O material do Ismael é a identidade da negritude cristalizada. ele está nos colocando quem são aquelas pessoas que construíram o que Gui e Tacum fotografam e traduzem. Ele nos dá essa matéria-prima e a gente encontra nos dois trabalhos, dos dois fotógrafos negros, a mesma capacidade de representar a negritude. não é alegórica, sem desmerecer nada do trabalho do Gui, mas não é alegórica, é orgânico, é visceral. Tem uma palavra para isso que eu esqueci agora, eu sempre esqueço essa palavra, é que se fala muito de arquitetura, arquitetura, vernacular. Vernacular, quer dizer, está embrenhado no negócio, é orgânico ali. E é isso que é a contribuição que cada um tem que dar nessa história toda. Bom, não me convidaram aqui para ficar falando isso tudo aí, então eu abro, aí eu não sei quem é que tem um chat aí, o nosso querido Thomas, não sei, Thomas, se as pessoas podem entrar no chat, ou podem levantar uma mãozinha, ou quem quer falar. Abrirem o seu microfone e ir falando, tranquilo. Então, olha, como a Denise já falou, enfim, todo mundo, isso está aberto a todos e todas. A Denise já falou e não vai falar mais ou vai falar também? Eu vou falar. Eu vou falar que eu vim aqui nessa tarde, aliás, que tarde, noite, senhoras e senhores. Ainda bem que isso vai ficar gravado, isso já está previsto aí pelo delicioso Foto Rio, para que se possa difundir essa conversa e eu espero que ela seja o começo e a continuidade de muitas outras, né? que nós temos nunca sentamos todos aqui juntos, mas que bacana que existe essa oportunidade. Eu vim aqui convidada pela postagem no Instagram, pelo Gui com quem eu falei ontem, pelo Takum com quem eu falei ontem, pelo Milton que eu perturbei hoje, para ouvir esses quatro camaradas, para aprender com esses quatro camaradas, então eu certamente tenho muito pouco a dizer, eu preciso fazer um enorme agradecimento por tudo que vocês disseram, o Milton sempre meu mestre que me acolheu lá no começo de tudo, numa disciplina relacionada à antropologia visual lá na Fefelete, quando eu estava aí começando os estudos e as pesquisas e teve um olhar sempre doce, encantador e de muito respeito por mim, pelo meu trabalho, meu grande mestre, eu fiquei, estou super emocionada aqui hoje e como vim aprender, já aprendi muito com essa sua fala de reflexão, de análise, de crítica a esses três fotógrafos que temos aqui, brilhantes meninos, Takum e Ismael dizendo que aprenderam comigo e eu podendo aprender com vocês e com o Gui aqui hoje, então isso é de um valor incrível para mim, acho que esses trabalhos que eu ouço isso da fala do professor Newton, do Newton, eles apresentam grandes desafios para as curadorias, para as coleções e é muito relevante que trabalhos como o teu comecem a fazer parte de coleções importantes e outros, outros tantos. Eu tenho tido evidentemente uma experiência tanto com o meu trabalho como artista visual, como fotógrafa e aí também em alguns projetos curatoriais e percebo que principalmente fora do Brasil que é onde eu venho atuando um pouco, existe uma enorme dificuldade de compreensão do que é esta fotografia que se faz com essa autorrepresentação a fotografia dos rituais que ao mesmo tempo não é a fotografia ritualística, mas que também tem todo um ritual envolvido e pelo qual os próprios fotógrafos passam. Então, não é à toa que existem permissões para que se fotografem esses espaços de resistência cultural e religiosa. Os terreiros são espaços de resistência a que se deve ter realmente permissão para adentrar mesmo para quem é de dentro mesmo para quem é de dentro digo isso para mim e digo isso para todos vocês que estão de dentro. Acho que essa expressão ela diz muito. Acho que é isso só que eu gostaria de comentar dizer que eu me senti extremamente homenageada aqui por vocês pelos raios e pelos trovões do recôncavo que não é pouca coisa é um dia bastante feliz feliz para mim. Muito obrigada. Milton, não te ouço. Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. É. Eu estou em São Paulo no momento. Ah, que bom te ouvir. Que bom, né? Tudo que você falou é recíproco, viu? Eu também aprendo contigo e eu acho que eu aprendi mais contigo do que você comigo. Mas tudo bem como eu sou mais velho eu tenho que segurar. E, Ismael, você está em Brasília, não é? Está em Brasília, está no recôncavo, na Bahia. Estou em Alcanda. Estou em Alcanda. Na Alcanda brasileira. Ah, está no Alcanda brasileira. E quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Eu estou no Rio indo para Alcanda. Indo para Alcanda, tá. Agora, você falou Alcanda, eu lembrei do seguinte, o negócio que você falou ano passado, eu acho que foi você, viu, Tacum? Também não é para polemizar, é só para jogar aí uma provocação, uma semente. Mas, cara, é o seguinte, na década de 50, a Bahia resolveu investir na sua negritude. O Rio de Janeiro, que era uma cidade tão negra quanto Salvador, chegou a ser mais negra do que Salvador, inclusive, mas, como ela foi a capital da colônia do reino do Império da República, ela sofreu um processo de branqueamento brutal. E a Bahia, não. Não sofreu o mesmo processo de branqueamento. Então, ela resolveu investir na sua negritude por várias razões. Primeiro que a população negra estava lá mesmo e a sociedade tinha que dar uma resposta a essa pressão social. É isso aí. depois, o movimento negro americano desceu para o Brasil com o Hercovitz e outros para estudar negritude. E aí trouxe os franceses, Roger Bastidi, esse pessoal todo. Aí a Bahia virou um case, né? Virou o objeto de estudo de negritude por aí. Porque na África mesmo os caras não iam. não iam, porque a África é o seguinte, meu irmão. Sabe? Então, os caras não iam. Eles iam para a Bahia. E coincidiu que na Bahia tinha três caras, tinha muita gente, mas tinha três que tinham poder de atuação na mídia, no sistema de produção de conhecimento e de valorização cultural ímpar, que foi o Jorge Amado, que não era negro, era baiano e era do Partidão. Como ele era do Partidão, ele foi traduzido no mundo inteiro. Então, as obras do Jorge Amado fizeram mais pelas religiões afro-brasileiras em termos de difusão no mundo do que qualquer outra coisa. Depois teve o Mário Cravo Neto, que foi um grande escultor, o Mário Cravo, filho, que foi um grande escultor também, uma personalidade forte. Teve aquele pintor argentino, Caribé. Então, veja bem, o argentino, Caribé, e teve o nosso velho e bom Pierre Verger. E aí, parece que foram eles que foi a partir deles que ganhou essa prevalência da matriz Nagô. Né? A matriz Nagô. Aí eu coloco para vocês uma outra coisa para pensar. Como eu disse, eu não estudo religião, estudo identidade. Então, olha só, esse pessoal que foi para a Bahia, que saiu dali da região do antigo Daomé, que é de onde vem as nossas raízes Geji Nagô, Geji de Abomé, que é Fon, e Nagô de Queto, que é um reino vassalo de Oió, a qual Oió fica na Nigéria, mas o Queto fica no atual Benin. Então, esse reino Fon de Abomé é que saiu vendendo o pessoal. O pessoal os primeiros que eles venderam foram os primos mais próximos, ou seja, foi Fon. Então, se você pegar esse pessoal que vem dessa matriz Geji Nagô, eles vieram sobretudo no século XVIII e no século XIX. Não quer dizer que no século XVII não tivesse. Tinha, mas não era expressivo, até onde a gente sabe. Então, durante o século XVIII, os principais escravizados, cativos, que vieram dessa região, eles eram Fon. Aí, o Fon tem uma característica. Ele absorve a religião dos seus oponentes. Então, o que acontece? O reino Fon pagou tributo ao reino de Oió através de Queto durante mais de cem anos. Foi no final do XVIII, começo do XIX, que eles se rebelaram. Então, durante esse tempo e eles pagaram tributo ao Oió, eles incorporaram as divindades de Oió. Para você ter uma ideia de como funcionava a cabeça do rei de Queto, do rei de Daomé, ele foi até a praia e viu uma caravela. Aí, ele disse, eu quero esse Deus aí. Eu quero Deus que permitiu construir essa coisa aí. Aí, ele casou com uma francesa, levou para o palácio e construiu um autor para Nosso Senhor. Entendeu? Dentro do palácio. Está lá, nos Palácios Reais, já bombei. Então, vai lá, está lá. Ele fez isso. Como é que se diz? Não, é histórico isso. Tem fato. Então, ele, o tempo todo que ele foi submetido, o reino do Daomé, pagou tributo. E o tributo, eu vou te dizer, era uma coisa horrorosa, não é? Não sei quantas caçambas de óleo de palma e sem, parece que era coisa de mil virgens e mil rapazes que eram usados para sacrifício. Ah, era trágico. Mas, bom, esse tempo todo, eles absorveram a religião dos Yorubá e reclassificaram essa religião. Então, o Candomblé Fon que chegou aqui já era um Candomblé muito influenciado. Bom, o Candomblé não chegou aqui, o Candomblé nasceu aqui. O que chegou aqui foi o princípio religioso, porque lá não tem esse negócio de baixar tudo quanto é entidade no mesmo espaço, na mesma hora. isso aí é coisa de Brasil. É uma outra solução que arrumaram aqui em função das dificuldades locais. Mas esse pessoal, aí, só no século XIX, é que os exércitos de Abomei conseguiram entrar em Queto e começaram a fazer prisioneiros em Yorubá e mandar para cá. Então, a última camada de escravizados da Guiné, como se chama daquele golfo ali, o Golfo da Guiné, que hoje chama Golfo do Benin e já se chamou Costa do Escravo, a última camada de população que veio de lá foi Yorubá. Aí é a mais lembrada. Aí é a mais lembrada, porque o Yorubá chegou aqui e viu tudo parecido, cara. Ele disse, não, mas isso aí são os nossos deuses. Então, eles tiveram uma... Como é que se diz? E o Yorubá, você sabe como é que é, o Yorubá se acha, ele é, assim, poderoso, é luxuoso, tem uma liturgia fortíssima, tem uma mitologia, ele tem um desenvolvimento mágico. Então, eu acho que essa prevalência dos Yorubás hoje tem muito a ver com essas circunstâncias históricas do que com o fato do pessoal ter estudado Yorubá, entendeu? E ter fotografado Yorubá e ter falado dos Yorubá e ter desenhado os Yorubá. Quando eles fizeram isso, o Verger, o Caribé, o Mário Cravo Filho, o Jorge Amado, quando eles fizeram isso, o Yorubá já estava por cima da carne seca. Bom, isso aí é uma questão para a reflexão de vocês que são... Bom, mas a palavra está aberta. Milton, eu estava pensando aqui, dentro do lugar que eu posso falar, uma das ideias que eu acho que surgiu essa live e essa live surge de dois momentos. um momento deu com um homem branco fotógrafo, outro momento com eu um homem branco de terreiro. No primeiro momento deu com um homem branco fotógrafo, eu estava em Salvador, fui dar um curso e aí foi já no período de pandemia, os terreiros estavam fechados no 2 de fevereiro e me levaram para um terreiro que ia fazer um evento lá. Eu nunca tinha tido em Itaparica e me levaram. E quando eu cheguei lá, era um terreiro de fato estava tendo uma festa de homenagem a Imanjá, só que só tinha a roda era preta e quem estava de fora só tinha fotógrafos e eram brancos. E a questão da cor até então não teria problema nenhum. É uma rede extremamente inclusiva. Mas a maneira como essas pessoas se portavam e todas eram fotógrafos, todas, sem exceção eram fotógrafos, me incomodou muito por ser eu, o homem branco, me identifiquei ali, vi uma similaridade e por todos estarem fotografando. E basicamente eu vi as pessoas ali dentro brincando de serem PR e VRG para botar no Instagram. E aí que a gente fala na questão do relacionamento, na questão de como se portar. Dificilmente aquelas pessoas numa igreja católica iriam se portar daquele jeito. As pessoas entrando na roda que não eram iniciadas. Uma pessoa quase derrubou um acertamento. As pessoas de sapato, no chão. Então eu fiquei extremamente incomodado. Até tinham alguns colegas fotógrafos que eu conheço de jornada e também eu nem fiquei no barracão. Fiquei do lado de fora para não conseguir me sentir mal, muito mal mesmo. Foi uma rejeição. Eu vi ali o meu próprio racismo. Como eu falo, o racismo que levou há anos eu tive tentando desconstruir. e o segundo momento como homem de terreiro, homem branco de terreiro, foi conversando com meu pai, meu pai Ogan. Meu pai Ogan lá na minha casa é um homem preto, um dos organismos mais antigos de São Paulo. E um dia conversando com ele ele me chamou e falou, pô filho, você fez pra caramba que você consegue as coisas. Fico muito grato mesmo por ter um filho como você. Pô, a gente pode conversar. mas me incomoda muito de eu ver todos os terreiros que eu vou tocar eu só vejo fotógrafo branco. Em São Paulo, tá gente? É o recorte que eu posso fazer, tá? Eu só vejo homem branco e mulheres brancas fotografando. Então eu queria te fazer um pedido. Quando você tiver a oportunidade de ter fotógrafos de terreiro seja um preto junto com você. Porque a gente precisa estar ocupando os espaços que você tem pela branquitude e a gente é limitado a estar lá. Então, esses dois momentos me fizeram refletir muito, assim, sabe? E aí, então, eu proponho essa live exatamente para a gente poder debater isso porque eu queria ouvir de meus irmãos que são pretos e acho que já colocaram isso mais justamente bem. Podem colocar ainda mais. Essa limitação que pessoas como eu colocam para eles, principalmente no campo fotográfico mesmo. E essa relação que a gente tem, por exemplo, eu já vi o Roger Cipó que foi citado fazendo colocações muito incisivas, mas que são verdadeiras em relação às pessoas brancas que fotografam o terreiro. Principalmente as pessoas não iniciadas. Não que elas não possam fotografar, mas como essas pessoas se relacionam. Eu queria ver dos meus irmãos como eles pensam em relação a isso, essa relação da branquitude com a fotografia principalmente focada na questão religiosa. Eu queria falar. Pode falar? É sempre um desafio estar com o Milton que é um cara que a gente tem muito respeito, tem um cara que a gente quer ouvir. Então, a gente vai deixando falar porque, de fato, acho que o processo é esse, o diálogo, a possibilidade de escuta. Acho que isso é uma questão, o poder de escuta, o poder de fala, mas, sobretudo, o poder de ouvir e de trocar de diálogo entre a gente. Milton mexe com muitas coisas, de fato. Milton é um cara que, apesar de não ter contato, mas eu tenho uma admiração porque, ao longo da minha produção, eu li muita coisa dele sobre o Agudaz e aí fui pesquisando. Então, tem tudo isso. Tem duas coisas que eu anotei, que é, assim, eu compreendo essa questão de baianidade e concordo que essas três figuras, seja Mário Cravo, seja Jorge Amado, Pierre Vigê, aí eu poderia acrescentar outras figuras como, por exemplo, o Glauber Rocha, eles constroem, sim, uma narrativa sobre o Brasil e eu também concordo que essa narrativa é importante. Dorival Caim, na música, a gente pode trabalhar na fotografia, na pintura, mas, assim, eu acho que tem uma questão, Milton, que, para mim, isso não seria assim. Por que só homens brancos produziram essa narrativa? Sabe? Qual o lugar do corpo negro nessa narrativa? Um lugar de objeto? Um lugar de ser produzido? porque isso é uma questão para mim, assim, e eu não estou jogando fora a fotografia de VG, eu não estou jogando fora a produção cinematográfica de Grober Rocha e nem a arte da família Mário Cravo, mas a minha questão é por que só? Eu quero tensionar essa narrativa, da onde vem essa narrativa? É produzida de ou para quem? Sabe? Isso, para mim, é algo que é central, sobretudo, enquanto antropólogo. Eu quero ver a imagem, mas eu quero pensar a imagem a partir de quem produziu essa imagem e, sobretudo, pensar o silenciamento sobre essas imagens. Por que não artistas negros? Por que não fotógrafos negros? Por que não sinestras negros? Sabe assim? E aí compreender que a produção de VG é fundamental porque ela marca, mas a produção de VG e a produção de todas essas figuras, ela também silencia todas as outras produções. você tem uma disputa de força narrativa aí que a gente não pode compreender de forma linear ou democrática. A disputa por narrativa, ela pressupõe que outras narrativas foram silenciadas. E aí me interessa saber por que esse silenciamento. E aí eu concordo, como eu vi nas cidades sociais, entender que o Brasil, a Bahia, sobretudo os estudos afro-religiosos, estudos afro-brasileiros na Bahia, com o projeto da Unesco, tudo isso, criou essa gama e criou esse laboratório racial para pensar toda essa exervescência. E foi importante, assim, eu gosto de Rutilantes, por exemplo, eu acho Cidades das Mulheres um livro fantástico para pensar sobretudo o Salvador, apesar de ser extremamente problemático. A minha pergunta é assim, não há outras possibilidades de construir narrativa? Não há outros corpos produzindo imagem? e aí eu também concordo que estamos lidando com outro cenário, que não é mais a relação do objeto e como a gente vai se estabelecer, mas a relação de produto e de quem produz, mas essa relação muito mais do sujeito e do outro sujeito nessa produção. Mas aí eu concordo que, e aí você traz muito bem, que é pensar sobretudo a relação de quem está fazendo. o que era objeto historicamente hoje já não é mais objeto, é o índio, o indígena que está fotografando, que está produzindo no cinema a partir do seu lugar, a partir das suas experiências, a partir da sua sensibilidade. Quando eu vou fotografar um corpo negro, eu fotografo de um outro lugar. Eu sinto, eu percebo, eu vivo, eu sou tocado, eu sou afetado de um outro lugar. Quando o Taku vai para o terreiro dele ou qualquer outro terreiro, ele é emocionado. Mas não é uma emoção distante ou de um encantamento, mas é uma emoção de quem vive aquilo na pele, de quem vive aquilo no seu dia a dia. E aí eu penso, agora o grande desafio para a gente pensar é como é que estão os espaços de curadoria para lidar e para receber essa produção? Quem consome essa produção? Sabe assim? E aí eu acho que é um desafio para a gente pensar assim, os espaços, os festivais de fotografia, os festivais de arte estão abertos para lidar com essa outra produção, com essa outra estética, que para mim, eu gosto da literatura, que ela fala que é uma rasura. É uma rasura imagética, na verdade. A gente está riscando isso que não nos serve, porque serve de fato, e apresentando, botando na mesa uma outra fotografia, um outro lugar de sentir, de pensar, de imaginar, de ser afetado. e isso não é substituir pelo que VG, Mário Cravo ou Miguel Rio Branco produziu no Pelourinho, mas é colocar na mesa também essas duas coisas. Sabe? Eu acho que esse é diferenciado. Eu acho que o exercício é esse. Quem está consumindo essa fotografia? Quantos fotógrafos negros, mulheres, indígenas, têm conseguido recurso para produzir um trabalho de um ano? Quantos fotógrafos negros vão pensar receber uma bolsa internacional para ir para a África ou para ir produzir? Quem tem acesso a esse recurso? Quem tem acesso a esse investimento? Quem tem acesso a esse tipo de apoio? Eu acho que esse é o nosso desafio. E esse desafio para a branquitude pensar para além de pensar espaço de diálogo, eu penso assim, quem tem acesso? Como é que eu democratizo o acesso, mas o acesso físico, o acesso real? Porque se o racismo ela é estrutural, eu preciso garantir estrutura para subverter isso. Eu preciso fornecer que as pessoas tenham condições de viver dignamente ou com dignidade para produzir as suas percepções. Porque eu acho que o lugar é o lugar da percepção. Mas assim, é desafio, a gente tem muitos, sabe? Eu acho que a gente não tem respostas fáceis e nem soluções fáceis aqui. Eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar junto. E eu acho que esse é o exercício, muito assim. Te ouvir é sempre algo fabuloso, eu quero ouvir mais e mais e mais. O microfone, Milton. Alô? Bom, eu acho que até me perdi aqui. Porra, me perdi. Ah, sim. Cara, é muito mais importante colocar pergunta do que dar resposta. só responde quem não tem capacidade de formular perguntas transformadoras da realidade, que é o que você está fazendo. Você está colocando posições transformadoras. E para muitas dessas questões não tem resposta. Não tem uma resposta pronta. Mas tem alguns exemplos. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que um dos problemas que uma das questões... O Rio de Janeiro é uma cidade partida, cheia de favelas. Então, as comunidades só aparecem na mídia, só apareceu na mídia sobre o impacto de uma tragédia. É uma briga de facções, uma batida policial, um deslizamento de terra, um enchente, tudo mundo assim, apavorado. Isso começou a mudar há 20 anos, quando se começou a fazer... Eu acho que o primeiro grande movimento foi a Escola de Fotógrafos Populares na Maré, com João Roberto Rippia e o Funari, que depois incorporou o... O Rippia. O Dante Gastaldoni. O Dante. É. E assim por diante, muita gente passou por lá, inclusive a Érica. Eu dei muita aula lá, então foi... Tem 20 anos isso formando. Hoje, você tem um movimento de fotógrafos populares muito forte no Brasil inteiro, porque essa escola que se fez aqui no Rio se fez por aí afora no Brasil. Em 2005, nós fizemos um encontro de inclusão visual no Rio de Janeiro com gente de 10 estados ou mais. Então, eu acho que você estava falando da questão de fotografar terreiro e de você botar fotógrafos negros. Porra, cara, uma coisa que a gente pode fazer, a gente não, vocês podem fazer, é o workshop para isso. Sabe? Se você quer mudar essa realidade, forma a gente para isso. Faz o workshop para isso. mas vocês é que tem que fazer. Ah, é difícil. É, aí você... Sabe, a gente, por um lado, tem que brigar por políticas afirmativas, que é o que a gente tem que fazer, e agora a gente tem que brigar muito mais que a gente não brigar contra o racismo. Se a gente não brigar por políticas afirmativas, a extrema-direita vai tomar conta desse país e a gente está fodido. então o momento é de a gente se juntar e brigar por isso. Então tem que ter política afirmativa, tem que garantir espaço, mas você não pode dizer assim, só fotógrafo negro vai fotografar isso. Porque aí você está, você vai chegar no ilê. Quer dizer, quem é mais clarinho um pouco já não sai no bloco. Então a coisa fica complicada. fica complicado. Então não dá para ter cota para fotografar terreno. Tem alguns lugares que não dá para ter cota. O que tem é a possibilidade de barrar quem for escroto, porque esse pessoal que o Gui falou, viu Gui? Não é porque é branco, não, cara, é porque é escroto. É porque não tem respeito, é porque não sabe fotografar, não sabe se relacionar, não tem respeito. São os pelés da vida, entendeu? São os pelés da vida. O pelé viveu 80 anos sem saber que era preto. Resultado, ele morreu. Quantos jogadores de futebol foram lá? Nenhum. Foi o presidente da República, o presidente da CBF, o pessoal do turismo e a população dele, os irmãos. Não foi. E o azar dele foi tão grande que uma semana depois morreu o Roberto Dinamite. Todo mundo que não foi no Pelé foi no Roberto Dinamite. Então, não é apenas uma questão de cor da pele. A cor da pele é fundamental para você trabalhar o racismo. Nada substitui o racismo pela cor da pele. O meu pai era negro e eu assistia a minha vida inteira ele ser discriminado em vários níveis. Nada substitui isso. Por mais intimidade, empatia, compaixão, solidariedade e vivência, eu me lembro muito bem de eu ir para a escola e os meninos apontaram o dedo para mim e dizer pai dele é preto, pai dele é preto, pai dele é preto. E aí eu descobri que meu pai era preto, porque, pô, senão como é que tu vai descobrir, cara? Sabe, preto, louro, não sei o quê, ruivo, pai é pai, pô. Então, uma coisa é a pele, a outra coisa é a ancestralidade. Ancestralidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não resolve nada, é só um exemplo. Porque, como eu disse, nada substitui o racismo pela cor da pele. Isso, só quem tem a pele escura sofre esse racismo. E não é de hoje, não é do Brasil, tem mil anos. Para você ter uma ideia, a palavra escravo vem da palavra eslavo, que em inglês é slave. o escravo de Roma era louro de olho azul, hoje o escravo é negro. Não tem ninguém à sua volta aí que acha que escravo pode ser louro de olho azul. E tem mil anos isso. Não, mil não, dois mil. Então, a gente vê como é que vai se construindo a cultura. O Ismael, que é um cara de antropologia, até ri. Mas essa é a questão. A ancestralidade faz, quando eu disse para o Januário, entendeu? Januário, a gente é irmão cósmico, porque a minha bisavó veio de Moçambique e foi escrava no Rio. Se bobear, ela vendeu peixe lá na Praça do Peixe, na Praia do Peixe, onde hoje é a Praça 15, junto com a tua bisavó. Isso é ancestralidade. E ancestralidade não é uma questão apenas de DNA, é uma questão de cultura. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. É o último que eu vou dar. Eu prometo que eu não vou mais me meter nessa conversa. Mas eu estava pesquisando no Benin e tem um cara lá que é o Chachá. O Chachá foi um branco, branco assim, era filho de um português com uma índia caeté. E ele se ligou com o rei, foi uma outra traficante escravo que a história conheceu, ganhou esse título de Chachá e tem uma dinastia. E, no meio da minha pesquisa, foi entronizado o Chachá VIII, que era uma pessoa negra, absolutamente negra, porque o Chachá só teve filho com mulheres negras e todos eles só tiveram filho com mulher negra. Então, cinco gerações depois, todo mundo é negro. E aí, a gente estava no Palácio Real de Abomeiro, uma cerimônia em que o Chachá foi receber os símbolos do poder, fazia um calor assim, senegalês, apesar de ser Benin, embaixo do Equador. Eu já estava pudido, ali, arrumei uma sombrinha, caí no chão, já nem fotografava mais, e se falava cinco línguas. Se falava fon, yorubá, miná, francês, e eu, português, na minha cabeça. Então, eu estava trabalhando cinco línguas. E aí, o meu colega de pesquisa, que era meu auxiliar de pesquisa e tradutor, ele ia traduzindo, ele falava todas as quatro línguas menos português. Então, ele ia traduzindo para o francês aquela lenga-lenga toda. E aí, o Chachá falou, ele falou em miná. Aí, o Gabande de Massé, que é um monumento de história oral do Benin, ele traduziu para mim a fala do Chachá em miná. Aí, o rei de Abomé falou em fon. E o rei de Abomé começou a fala dele dizendo assim, vocês ouviram o que o branco falou. E aí, ele continua. E eu estava meio sonolento quando o Gabande me disse, vocês ouviram o que o branco falou em francês. Eu falei, o que é isso, Gabande? Eu estou quase morrendo aqui de calor, não falei nada. Eu sou o único branco aqui num raio de sei lá quantos quilômetros, só tenho eu de branco. Ele disse, não, o branco é o Chachá. Eu disse, como o branco é o Chachá? O Chachá é preto. Ele disse, não, é preto por fora, mas isso não interessa. Ele é branco, o avô dele era branco, o bisavô dele era branco, a cultura dele é branco, ele representa o branco aqui. Se ele é preto por fora, não é problema nosso. Nós não temos nada com isso. Entendeu? No pensamento deles, no pensamento mágico, no perspectivismo africano, e por que ele falava isso? Porque o primeiro Chachá foi o maior traficante de escravo que a história conheceu e eles não querem se misturar com esse povo. Então, até hoje, ele diz que aquele cara lá é branco. Entendeu? Então, isso é o poder da ancestralidade, que está embutido em tudo isso que está aí. Então, o que acontece? Na minha visão aqui, eu, como colega do Ismael, ouvindo essa história do Gui, Gui, tu fala que ficou constrangido porque tinha uma porrada de fotógrafo branco, toda a assistência era branca. Isso já me incomodou. Que ritual é esse que só tem fotógrafo para fotografar? Porra, foi feito só para fotografar? Que história é essa? Mas isso aí a gente deixa passar. Mas o que, a minha percepção é o seguinte, de todas aquelas pessoas que estavam lá, a única pessoa que tinha respeito pela ancestralidade era você. E você, você disse assim, ah, se fosse na igreja católica, se fosse na igreja católica, eles não teriam respeito também. Não teria respeito, teria entrado no altar, teria pisado no pé da freira, sei lá o quê, sabe? Teria atravessado o altar sem se ajoelhar, enfim, teria zoneado a porra toda, porque esses caras não têm respeito pela ancestralidade, eles não têm respeito pelo outro, eles não são bem educados, sabe? Na Bahia, todo mundo sabe, minha mãe me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Como é que o cara vai na ilha de Itaparica, porra, num ritual e faz uma coisa dela? Ele não viu que estava todo mundo descalço? Não tinha um organo ali para dizer, apelou branquitude, tira esse sapato aí, está pensando o quê, porra? Quer dizer, então eu, como um observador dos costumes e das situações, eu acho que nessa situação aí o problema é de falta de educação, de falta de respeito pela ancestralidade e de falta de condução por parte dos responsáveis pela foto. Não há hipótese de você aceitar que um sujeito entre calçado num terreiro. Eu sou organo, não entro. Como é que ele entrou na roda calçado? Que diabo é isso? Ele é o quê? O Iá? Ele é quem? Ele é o babá lá. O que ele é? Como é que ele faz isso? Então, eu acho que é preciso, como é que se diz, estabelecer fronteiras fronteiras, estabelecer lugar de palavra, né? Então, a branquitude tem que ter respeito, tem que ter autocrítica, tem que entender que ela não é mais, não pode mais aceitar o papel de vetor operacional do racismo estrutural. E o nosso problema não é só a pele. Não é só a pele. A pele é o principal problema, é o maior problema, é o problema mais urgente. Mas eu vou te dizer o seguinte, muita gente, inclusive dentro da academia, fala para mim assim, não, mas você fala algum dialeto indígena? Você fala algum dialeto africano? Porra, Yorubai não é dialeto, cara. Yorubai é uma língua extremamente sofisticada, só que é uma língua oral que foi transcrita foneticamente no final do século, na segunda metade do século XIX, como as outras línguas africanas. É um continente de cultura oral. Mas, para esses detentores do saber erudito, do saber acadêmico, do saber não sei o quê, com esses bunda suja todo aí, é um dialeto, porque não é escrito. E a religião? A religião é seita. É seita, cara. Você tem que brigar, você tem que escrever 500 tratados para garantir que as religiões afro-brasileiras sejam reconhecidas como religiões. porque senão é seita. Está aí o nosso sagrado. Finalmente, a gente conseguiu, depois de muita briga, eu digo a gente porque todo mundo brigou, inclusive eu dei minha contribuição, para pegar esse material e levar para o Museu da República. Porque, até, até 1910, o culto afro-brasileiro era crime. A polícia vinha, entrava, prendia tudo. no Alagoas, que a polícia sempre lá é mais safada, eu não sei porquê. A polícia de Alagoas é sempre pior. Tem uma coleção muito mais importante que o nosso sagrado. Muito mais importante que o nosso sagrado. E eu acho que a briga, a briga é para todo lado, cara, sabe? É o kung fu da vida, porra. Finalmente, a gente chegou nesse ponto crítico. E é verdade que os negros, fotógrafos e fotógrafas negras têm menos espaço, porque, inclusive, tem menos curadores negros, tem menos pessoas com o olhar interessado a isso, mas também é verdade que mudou radicalmente nos últimos dez anos ou quinze anos, meu irmão. Sabe? Hoje, você tem uma das principais curadoras brasileiras é a Keina Alisson, que é curadora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e é negra. Um dos principais artistas visuais brasileiros é negro. Lá de Diamantina, até me faltou o nome dele aqui, meu grande amigo, Ezequiel. Não, não é Ezequiel, não é bom, só... Eustáquio Neves. Eustáquio Neves. O Eustáquio Neves. E outros tantos, assim, um dos principais, mais importantes pintores de pintar quadro a óleo é o Arjan. A tela dele sobre Atlântico é tão importante que foi o frontispício do dossiê de candidatura do Cardo Valongo entregue na Unesco. E a gente escreveu 300 páginas e todo mundo só comentou o quadro do Arjan. Ainda bem que eu não sou ciumento, porque, porra, o cara é bom demais. Então, hoje, você tem um aumento desse protagonismo. e eu acho o seguinte, cabe à branquitude, e eu, como representante da branquitude, procuro fazer a minha parte, abrir o máximo de espaço para isso. Então, vocês viram que, vocês sabem disso, que o Fotorrio é aberto a isso. Tanto que está aqui. Tanto que está aqui. Quando eu fiz o estante cruzado, também botei lá o Cipó, e nessa segunda temporada é o Januário que está lá. O Januário com a Mayara, né? E é o Kamikiá que sede também, porque você tem que... É isso que a gente tem que fazer. Essa é a nossa obrigação. Pois é, pessoal. Aí é... O negócio, eu acho que é... Eu vejo você escalado assim, eu digo, pô, será que eu estou chutando fora? Porque, pô... Eu só ouço, Milton, eu só ouço. É. Então... É. Essa questão levantada pelo Guia é muito interessante, porque eu vou dar dois exemplos aqui da Bahia. Uma é a festa de Manjá e outra é a festa da Irmandade da Boa Morte. eu tenho alguns questionamentos, né? Primeiro é a intencionalidade da fotografia dessas pessoas, desses espaços. O que é que leva a pessoa a ir a um ritual sagrado, mesmo que esteja no meio profano, né? O Rio Vermelho hoje se confunde muito, existe muito teatro dentro do Rio Vermelho ali, a gente que é de dentro do Canoblé, a gente consegue identificar isso, né? Pessoas que recebem dinheiro, inclusive, para fazer fotografias, né? Então, isso se confunde muito. Essa semana, semana passada, na última semana de 2022, Célia Guiar, que é uma figura sensacional daqui, também fotógrafa, da curadora, está trabalhando, está no início, conhece, é sensacional, a Celinha. Ela me entrou em contato comigo, que estão fazendo algum trabalho, estão querendo fazer um trabalho relacionado à festa de Imanjá, e que me impediu para eu mandar os trabalhos. Eu disse para ela, eu tenho muito pouca coisa, porque, de fato, eu tenho... Hoje eu tenho repulsa de ir no Rio Vermelho no dia 2 de fevereiro, a não ser que seja para acompanhar algum amigo, ou amiga, mas nem levo câmera. Eu acho que eu fotografei o Rio Vermelho dois ou três anos e não me interessa aquilo, sabe? É muito over, né? O desrespeito, né? do que se tem, né? E isso perpassa muito pela folclorização do candomblé, né? O candomblé como folclore, porque quando você fala, Milton, que na Igreja Católica fariam da mesma forma, acredito que sim. Agora, minha pergunta é se a religião candomblé, né? É a religião com... Considerada a menor religião, né? Comparada à católica cristã. Um por cento, né? Um por cento. Por que se interesse todo em uma religião que tem um por cento da população brasileira? Porque a gente não tem essa gama de trabalhos relacionado à católica, a não ser que seja. Tem as romarias, né? Essas processões que envolvem a força popular, Na maioria levada por pessoas negras. Mas a real é que existe esse desrespeito muito grande, tanto pela questão da tradição, tanto pela questão do espaço do que está sendo feito, mas principalmente pelo movimento ritualístico, que isso é sagrado. Então, para mim, é feio. Vou falar uma palavra bem leve. É feio. A pessoa está arriando um balaio na pedra para Iemanjá e sai um fotógrafo, um mergulhador para fotografar o fundo do balaio para pegar um contraluz, para pegar aquela posição, tal, tal, com a intenção disso. qual é a intenção disso? E depois você busca que trabalho foi feito isso. Deixa eu ver quem é esse fotógrafo e não tem nenhum trabalho, a não ser um artístico para vender uma fotografia de um momento que ele atrapalhou um movimento sagrado para capturar uma imagem para fazer crescer o nome dele, para fazer crescer... Ganhar like que é pior, né? Ganhar like que não quer dizer nada. Exatamente. Então, com a intencionalidade. O que é que leva você, um fotógrafo, né? A entrar no terreiro de Candomblé, né? E o Orixá está tomando rum, o Ogum está tomando rum. E aí, Gui, você sabe, a gente fala, você cita o Ogum, Ogum é energia de guerra, uma energia quente, sabe? E aí, quando a gente vai jantar para o Ogum, a gente começa com as cantigas que a gente chama de espada, né? E a gente levanta, porque a gente evoca, né? O Alabê, o Ogum, ele está evocando aquela energia, aquela energia quente que faz o barracão ferver, né? E o Ogum a gente que é do Axé, a gente sabe, a gente vai tocar essa cantiga, mas depois a gente vai jogar o Egechá, sabe por quê? Porque eu sou de Candomblé, mas tem muitas pessoas naquele terreiro que não são, então a gente não pode deixar que aquelas pessoas saiam com a energia de Ogum lá em cima, porque aquilo é perigoso para elas na estrada. Então, assim, dentro de um terreiro de Candomblé, existem muitas simbologias, mas existem muitas coisas, para não dizer todas as coisas que são cuidadosamente organizadas, que foram cuidadosamente organizadas pelos nossos ancestrais, né? Seja de tradição Banto, Fon ou Yorubá, para que a gente tenha momentos de compartilhamento de Axé, que aí tem a parte do quarto de santo, que é o que Denise traz com o olhar de dentro, né? Que é aquilo que é feito dentro do quarto de santo entre as pessoas da casa, entre pessoas iniciadas que são chamadas de outro Axé. E existe o compartilhamento de Axé também com toda a sociedade, seja ela preta, branca, tal, o que for, que é o barracão. Entendeu? E a maioria desses fotógrafos, dessas fotógrafas, né? E aí eu coloco pretos e brancos, inclusive, que não entendem isso. Quando o Medeiros faz, o Cruzeiro chama por Medeiros para fazer aquilo, a luz é perfeita, as fotografias são sensacionais. Quando você vai para o texto, irmão, é um desrespeito ainda maior. Porque, assim, se você faz para o jornal e não sabia, beleza. Quando você faz um livro, você tem a oportunidade de corrigir coisas que não são corrigidas. E está lá como referência. No livro, tá? Sim. A gente pode marcar um dia, eu pego o livro e digo para você. Não, não, não precisa, eu tenho o livro. Sabe, Oxum não é maré. Ou é Oxum maré ou é Oxum. Existem diversos. Verge é meu norte na fotografia e eu tenho diversas críticas a Verge também por questões pequenas, porque Deus está nos detalhes e esses detalhes quem entende é quem está lá dentro. Então, assim, a focalização do axé, da cultura negra, mas vamos focar no candomblé, que é o que propõe aqui, a folclorização que está dentro desse sistema racista de tipificar uma religião, de colocar, de reduzir uma religião a uma parte da cultura. Uma roupa. Uma roupa. Exatamente. Às vezes as pessoas reduzem a uma roupa. É, todo mundo acha que pode chegar lá e fazer isso. Todo mundo pode chegar. assim, para mim, Milton, Ismael, Gui, não há proibições. É interessante olhar de fora. É interessante olhar de fora. Desde que esse olhar de fora seja respeitoso. Desde que esse olhar de fora, quando vai escrever aquilo que ele fotografou, ele procure referências certas. Desde que esse olhar de fora volte no terreiro para apresentar essas fotografias para o pai ou para a mãe de santo antes de publicá-las. Isso é respeito. isso cabe para todo mundo e respeito tanto eu quanto vocês gostam. Entendeu? Então, eu acho que o ponto central, o meu ponto central de questionamentos em relação à fotografia vai muito nisso. Qual é a intenção? Eu estava falando aqui, eu estou com a minha amiga Roberta Gravina, ela é dançarina, a gente estava falando hoje, que eu tive uma questão também com uma pessoa que pegou algumas cantigas de B100 e levou para fazer algumas coisas, pegou cantigas de Orixá, levou para fazer algumas coisas, apresentações, fora do Brasil, inclusive, e aí teve uma galera do Movimento Negro que criticou muito ela e tal, porra, o que você acha? Qual a sua intenção de você pegar uma dança sagrada, uma dança que é feita dentro de um terreiro e levar para um palco ou para uma sala para ensinar a outra pessoa? Isso é proibido? Não é proibido, Milton, não é proibido, Ismael, não é proibido, Gui, mas qual a intenção? Até onde vai o limite? Até onde você não atinge certas pessoas? Porque de repente, e isso vocês sabem, cada terreiro de Canoblé tem a sua caminhada. Se você chegar no Canoblé aqui da Roça do Ventura, do Zogodô, Bogum, Malê, Sejarrondê, é terra batida, lá não tira foto. Não é permitido tirar foto. O Babalaché da casa, o Babalaché não, o contor da casa, Buda, de Bobosa, ele não permite, ele mantém a tradição. Aqui na minha roça de Canoblé, de algumas coisas você pode fazer a foto. Em outros, você faz foto de tudo. Entendeu? Mas aí também a gente tem que entender que é uma questão também muito densa que eu venho discutindo isso sobre a questão do embranquecimento do Canoblé. Como as estruturas do Canoblé estão... Oi? Pois é, agora nós entramos num outro tema. Num outro tema, que é muito mais disso. Que é como as estruturas dessa religião de matriz africana, elas são afetadas por essas influências lá dentro que entram com força justamente pela questão financeira. E aí é um assunto muito mais denso porque eu acho que é só outra live para a gente falar, mas isso perpassa aqui. Entendeu? Existem mães de sã, muitas pessoas se aproveitam da condição ou da subcondição de alguns terreiros de Canoblé como... Foi o que aconteceu com o terreiro de Mãe Riso com o Medeiros e o Arlindo Cruz. Medeiros, é. Pagaram, velho. E ela precisava botar um barco na rua. Ela precisava da determinação do orixá. Ela entendeu que aquilo era um sinal de orixá e permitiu receber o dinheiro para comprar as coisas. Assim, né? O que é dito. Para comprar as coisas. E teve toda aquela repercussão. E teve toda aquela polêmica. Que aí, a gente sabe também que o VG seria a pessoa que seria chamada, mas que não chamaram o VG e pediram para nem... O VG nem saber dessa história. Porque o VG não aceitaria. Pelo menos é o que a gente, pelo conhecer da história de VG eu não aceitaria. Achou um fotógrafo que foi. Um grande fotógrafo. E aqui eu não estou... A gente não está discutindo a qualidade técnica nem do trabalho de ninguém. A gente... Eu estou colocando aqui a intenção da fotografia. E a Mãe Riso teve o terreiro dela fechado pela Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro. O Medeiros se preocupou com isso. O Medeiros voltou lá para conversar com a Federação, que foi ele que ofereceu o dinheiro, que foi o cruzeiro que ofereceu o dinheiro para ela fazer aquilo. Não. Até hoje vende o livro Canoblé de Medeiros. Entendeu? Então, eu acho que o... para mim, o ponto fundamental das discussões sobre fotografia em território de resistência, que é o cada terreno território de resistência, é essa intencionalidade. O fotógrafo que fez as fotos aqui, o Alex Oliveira, depois eu fui perguntar para meu pai Deus. Meu pai, você ouviu isso aqui? Não, filho, ele veio aqui, pediu para fazer algumas fotos feitas. Ele foi na festa de caboclo, ele disse que era festa de Exu, gente. Ele apresenta um monte de foto de charuto dizendo que aquilo era uma oferenda para Exu. Ele disse que o Canoblé é um patrocínio de sacrifícios para deuses africanos. Não sei nem de que antropologia ele tirou isso, de onde foi que ele tirou isso. Não, de antropologia nenhuma. Isso é antropologia, pelo amor de Deus. Não, eu entendo. Isso, para mim, eu estou falando de forma irônica, porque assim, ele usa a antropologia como escudo para ele. Não, é um charlatão. Não tem nada que ele pode. Claro que é. Obviamente que é. Obviamente que é. Aí eu escrevi um texto, um texto chamado Quem não aguenta com mandiga não carrega patuá, que eu ataco ele, copio o texto. Você pode me mandar atacar com esse texto? Posso, posso. É miltongorã arroba gmail.com Certo, certo. Aí eu publico no meu site, publico no Facebook, tiro o print, tiro o print, não, pego o link e mando para ele. Aí ele me disse que eu tinha que respeitar a forma dos outros documentar, que eu era muito autocrático e que o trabalho dele era antropológico. Então, desculpe, eu estou cagando e andando se o seu trabalho é antropológico, é artístico, é o que quer que seja, mano. Você veio aqui no quintal da minha casa, irmão. você entrou sem ser convidado, sabe? Aqui a gente tem uma música de Caboclo que diz eu sou menino educado, meu pai soube me educar, quando eu chego em terra alheia, eu entro e piso devagar. A gente aprende mais coisa dentro de um terreiro de canobrá do que em qualquer lugar. a sutileza das coisas está no natural. E é isso, ele usa, sabe, Milton, ele pega o escudo da antropologia aqui, sou antropólogo, e eu sei que não é isso. Não deve ser isso, não pode ser isso. Pelo que você está falando, não parece um procedimento antropológico, não parece ser, mas isso também é outra história. eu acho que essa tua linha de raciocínio da intencionalidade ela é muito boa, sabe? Eu acho que isso é uma das melhores maneiras de analisar. Dentro da intencionalidade, eu acho que a gente vai esbarrar em algumas coisas. Uma delas é a sabedoria popular consagrou, que é de bem intencionado o inferno está cheio, entendeu? Então, você não só tem o mal intencionado, aquele cara que está lá cheio de equívocos e o cacete a quatro, mas tem também o bem intencionado, que ele está bem intencionado, mas faz tudo errado. Eu não acho que seja o caso desse Alex Oliveira aí. Eu vou até me interessar para ver. Uma outra coisa que eu queria destacar para a gente refletir, que não é hoje, mas para ficar aí, é o espaço público e o espaço privado. A antropologia estudou muito bem isso, o Robert da Mata tem um livro clássico sobre isso. E o que acontece dentro do barracão é privado. Ou seja, o dono da festa, o pai de santo, o responsável por aquilo, ele tem toda a autoridade no barracão. Ele pode dizer não entra vestido de vermelho hoje, ele pode dizer quero todo mundo de branco, senão não entra, ele pode dizer na roda de sapato, não, e ele pode dizer incorporado, quando tiver na hora, não fotografa, ele pode determinar as regras dele e tem que ser cumprida. E vai ser cumprida porque aquela massa crítica que está ali vai obrigar a cumprir. Se alguém tiver do meu lado e não cumprir a regra, eu ponho a mão no meio da lente, assim, tira o cara. Eu digo, meu irmão, não é assim não, sabe que é proibido. Eu e qualquer um que estiver ali, isso é o domínio privado. Quando você vai no Rio Vermelho, meu, não tem controle. Não tem controle. O único controle possível é o controle social. Entendeu? O controle social é o seguinte, o cara saiu debaixo do balaio da água, vamos jogar pedra nesse filho da puta até ele se afogar, cara. Aí nunca mais alguém vai fazer isso. É o controle social, entendeu? E aí você pergunta assim, ah, por que ele vai fotografar? Bom, eu só quero lembrar que a gente está na sociedade do espetáculo mercantilista. Então, ele vai fotografar porque é bonito, porque todo mundo quer saber. Então, tem 1% que é do povo de santo, mas esse 1% do povo de santo é bonito para caralho. Os rituais são bonitos. O candomblé na goa, então, ele é exuberante, ele é bonito, ele é exuberante. Mas, Milton, me permita, não é possível fotografar o bonito sem ser desrespeitoso? Claro que é possível. Essa é a questão. Tem que exigir o respeito. É, essa é a questão. Tem que exigir. O problema nem... Posso só fazer um adendo? A Umbanda também é bonita, a gente não pode esquecer também. Sim, eu ia chegar nela, não só a Umbanda, como a Macumba, como todos os rituais são bonitos. todos os rituais são bonitos. A Jurema é bonita, o Caboclo é bonito, tudo é uma... É bonito porque é a expressão interior de uma energia. Não tem uma ritualização de formato rígido. Então, existe uma explosão de vida. Isso é bonito. Agora, cara, quem chegar ali para mercantilizar, não pode, tem que dizer isso aí, não pode. Sabe? Então, eu acho que, tanto no exemplo que o Gui deu, como no exemplo que você deu, Otacum, vocês têm razão, mas eu acho que tem uma falha aí, entendeu? Tem uma falha do terreiro de ter permitido que só tivesse fotógrafo lá, ou seja, abriu as portas para os caras, escancarou para eles fazerem o que quiseram, e aí a gente tem que saber, porque provavelmente pagaram, como o Medeiros, o Cruzeiro pagou, e no Rio Vermelho é uma folclorização geral, sabe? É como o 31 de dezembro aqui na Praia de Copacabana. Agora, veja bem, com tudo errado que acontece na Praia de Copacabana, com tudo errado que acontece no Rio Vermelho, são milhares milhares e milhares de pessoas que se aproximam desse princípio religioso. As pessoas que jogam flor no mar, elas acreditam que aquela flor no mar vai trazer o bem, sabe? Elas acreditam, mesmo as desrespeitosas acreditam. E uma religião, cara, dizem que demora mil anos para formar uma língua e uma religião. A Umbanda tem 80 anos, sabe? O Candomblé, do jeito que ele é no Brasil, que o Candomblé é uma invenção brasileira, ele tem 150 anos. A casa da tia Ciata, aqui no Rio, que veio da Bahia para cá, tem 150 anos. Santo Amaro do Recôncavo. É, de Santo Amaro, do Recôncavo. Então, as casas de Santo Amaro, as casas do Recôncavo, não tem muito mais de 150 anos, não. Sabe? A prática religiosa tem. Agora, você tem que separar. E aí, a última provocação que eu vou fazer, a última das últimas, porque o coitado do Thomas não aguenta mais. Uma coisa é o princípio divino. O princípio divino outra coisa é a tradução desse princípio divino, que é a religião. Outra coisa é a operacionalização desse princípio divino, que é a hierarquia religiosa. E o padre, o sacerdote, o esquimbal de asa. Então, quando você chega no sacerdote, você encontra de tudo, em todas as religiões. e quando você vai para o princípio divino, você encontra tudo, em todas as religiões. Então, eu acho que a gente vive essa gama que está aí e cabe a nós, homens e mulheres de boa vontade, respeitosos, impor o respeito que está com. Sabe? Agora, tem que saber onde você vai brigar. Se você vai no Rio Vermelho, você já sabe que está esquisito. é igual a Praia de Copacabana, né? Porque tem desde aquilo que é a raiz e que está ali completamente focado, até o pinto que estava ali e disse assim, vou ver se sobra alguma coisinha para mim e vou jogar uma flor ali. E no Rio Vermelho é a mesma coisa. Pessoal, eu sei que eu sou um falador demais, eu queria saber se vocês não querem fazer as considerações finais, porque ninguém vai assistir essa live, já é uma live de duas horas e meia, ninguém aguenta isso. Eu não sei, eu não sei, eu estou começando a ter hipocresia. Então, pela ordem, pela ordem, Gui, você para as suas considerações finais, Ismael, e eu estou com... Eu queria agradecer a todas e todos mais uma vez, ao Takum, ao Ismael, ao Milton, a todo mundo do Foto Rio, ao Instituto Pretos Novos, ao Teobaldo, a minha família de santo, que me permitiu muita coisa, os ensinamentos do meu pai e a abertura que ele me deu e as pessoas que eu conheci ao longo dessa jornada. Só tenho a agradecer, e como eu falo, acho que a ferramenta, a fotografia é uma ferramenta de reflexão e é uma ferramenta também de amostragem da sociedade. Eu acho que a gente tem que usar a ela para analisar como está a nossa situação e tentar transformar isso. Acho que esse é o meu ponto. Vai estar com... Vai, Ismael. É, vai, Ismael. Eu posso ir. É, sou rápido. A gente também agradeceu. Perdão, perdão. Eu estou aqui na Unib já contando a hora para correr, pegar o ônibus e chegar em casa, sair de casa cedo. Agradecer. Acho que esse espaço é muito louvável. espero que a gente possa ter mais e mais espaço que nem esse, de troca, e que possa dialogar mais. Vai que o próximo seja presencial, com uma garrafa de cerveja na mesa e umas cachaçinhas rodando. Acho que é necessário esse contato com o Muniz que o senhor André fala. É o hálito, é o contato. E a nossa cultura está com muito isso, do corpo a corpo, do hálito mesmo, a pedagogia do hálito. É isso. É agradecer. E acho que a nossa fotografia tem muito disso. É a fotografia do corpo, é do hálito, do toque, do sentir. É isso. Agradecer. Agradecer. Acho que é muito bacana. É sempre bom ouvir o Milton. É sempre bom dialogar e escutar o Milton. Enfim, gente. Obrigado, obrigado. Eu também só quero agradecer mesmo. Gratidão, gratidão pelo dia de hoje. Arreando uma amalá para Xangô, desejando luz para vocês todos, todas. Salvar meu irmão mais uma vez, o Luagê, filho de Xangô do Afonjá, pelo dia de hoje. Muito obrigado mesmo, Gui, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Ismael sabe que eu sou fã, adoro. Sempre que eu posso, estou em contato. E, Milton, muito obrigado também. Já acompanho você também há um tempo. Nos encontramos rapidamente naquela exposição da Fundação PRDG. E hoje foram muitos pontos de reflexão muito importantes para a gente. Não só pelo ponto da fotografia, mas pela própria caminhada. Porque é isso. A fotografia, para mim, não é um fim. É um meio. Então, é nessa história que a gente vai vai se fortalecendo, potencializando as nossas narrativas. Olha, eu também quero agradecer. Quero agradecer ao Gui por ter aberto essa oportunidade. Quero agradecer muito a você, Ismael, e a você, Tacum, pelas observações. É muito importante para mim ouvir o que vocês têm a dizer. eu gostaria até de ter mais escuta, sabe? Mas eu... Pô, vocês me esclareceram muito, abriram a minha cabeça para muitos aspectos que, bom, são tantas coisas que às vezes passam abatido. E me surgiu aqui uma ideia, cara. Não sei... Aí vocês vão ter que dizer, né? Mas vocês acham que fazer um workshop sobre fotografia de terreiro é uma coisa interessante? A gente pode organizar isso no FotoRio. A gente pode organizar isso no IPN. A gente pode propor ao IPN para fazer um workshop concentrado, três, quatro dias. E a gente pode arrumar uma possibilidade de trazer vocês dois aqui mais gente para dar esse workshop. E daí a gente pode tirar uma apostila, vamos dizer assim, entendeu? Que possa circular. é assim que a gente constrói o caminho, é assim que a gente forma as pessoas. O pessoal começou a fazer fotografia popular há 20 anos e agora está dando banho para todo lado. Os indígenas também. Sabe? Vamos investir nisso. E cabe a vocês investir. Eu estou aí para dar força. Eu tento arrumar a grana, eu organizo o negócio, eu penso com vocês, com vocês. o programa da oficina. Agora, é tão sensível esse assunto que vocês têm que pensar e dizer se vale. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Thomas. Valeu. você que é o nosso técnico de primeira no Zoom, muito obrigado por tudo. Foi sensacional ouvir vocês todos, esse também me esclareceu, aprendi muito hoje, foi o máximo. Obrigado a todos vocês, na verdade. Que bom, aprendemos todos. Obrigado, Thomas. Olha, sinto-se convidados para vir no Recôncavo, vindo aqui é só entrar em contato comigo, se eu estiver por aqui, vocês têm um lugar para ficar esperando aqui dentro do terreiro. Toda segunda-feira estou aí. Isso já vai. Eu vou demorar um pouco mais, mas eu chego aí, viu? Eu chego aí. Massa. Então, valeu. Tchau, tchau, gente. Me dá notícia, vocês dois, hein? Por favor, não vão sumir, tá bom? Grande abraço. Tchau.